Cumprimentar a todos os que nos acompanham nessa conferência remota, dizer que o Conselho de Medicina tem feito todos os esforços no sentido de auxiliar os nossos colegas no combate à pandemia. Nós temos realizado uma série de eventos direcionados ao entendimento e ao acompanhamento dos pacientes com a doença. Mais recentemente, nós no estado do Paraná fizemos um validador de receituário e de atestados médicos. Eu fiz uma consulta agora há pouco, nós tivemos já mais de 5 mil, praticamente 5.500 receitas validadas no nosso portal, emitidas no nosso portal. 3.627 validações, o que demonstra que os nossos médicos estão utilizando esse canal criado para facilitar o atendimento dos pacientes e a emissão de receitas e atestados. Hoje, um tema também da mais alta importância, nós entendermos de início um conceito e cuidado paliativo é diferente de abandono. Talvez essa seja a principal mensagem do evento. Eu vou contar hoje o conselho com a colaboração das nossas conselheiras, doutora Laura Miller, que é coordenadora da Comissão da Saúde do Médico e colaboradora também da Educação Médica, a doutora Cecília Vasconcelos, que é a gestora do Departamento de Educação Médica, o estado do Paraná tem a educação médica muito forte, e a doutora Úrsula Guirro, que faz parte, que coordena a nossa Câmara Técnica de Cuidados Paliativos e que será a nossa palestrante. Nós temos bastante gente até pelo tema, pela importância do tema, nós temos vários colegas que nos assistem de maneira remota, e espero que tenham bom proveito desse evento. Na sequência, então, eu vou passar a palavra para a doutora Laura, para a condução dos trabalhos. Obrigado. Obrigada, doutor Roberto. Obrigada ao público que nos assiste, vem fidelizando ao longo das nossas palestras e também tem assistido a posterior, e que a gente vê que a procura tem sido grande, mesmo depois dos eventos. Hoje nós temos como tema terminalidade em tempos de Covid, e eu reforço o que o doutor Roberto falou, cuidados paliativos não significam abandono. Para isso, a gente traz a doutora Úrsula Guirro, que é médica anestesiologista com área de atuação em medicina paliativa. Ela é mestre e doutora em medicina interna e, atualmente, pós-doutora em bioética. Ela também entrega o corpo concelhal daqui do Paraná. Obrigada, doutora Úrsula. Obrigada, Laura, pela apresentação. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Bom, o tema que me foi proposto era conversar sobre a terminalidade da vida, e no momento em que a gente está vivendo, que é a pandemia, não tem como a gente não colocar a pandemia e vincular com a terminalidade da vida. Mas tem duas situações que eu queria, talvez, passar. Eu não tenho conflito de interesses com esse tema, a não ser o fato de eu ser humana e também encaro a minha terminalidade de alguma forma. Como que eu planejei essa aula? Primeiro, eu queria definir a terminalidade. Na sequência, eu queria falar de terminalidade um pouquinho mais num cunho prático, pensando em que a gente não está conversando só com médicos paliativistas ou pessoas que super compreendem o que é terminalidade. Na sequência, o como agir nesse momento da vida. E aí eu queria fechar e não me alongar muito, não muito mais do que 40 minutos, para que a gente pudesse refletir e seguir para um diálogo com as pessoas, para talvez responder coisas de ordem mais prática do que ficar, talvez, no erudito do cuidado paliativo. Bom, quando eu falo a palavra terminalidade da vida para as pessoas, em geral, o que vem na cabeça das pessoas, eu vou pedir para vocês imaginarem uma imagem, uma cabeça de vocês. Eu falo terminalidade, o que é que vem? Com uma frequência bastante grande, o que vem é uma imagem semelhante a essa, de um paciente no seu leito, agonizando e morrendo. Raramente vem uma imagem muito diferente disso. Em geral, então, quando eu pergunto para as pessoas terminalidade, quando eu falo que eu trabalho com terminalidade, em geral, o que vem, então? É a palavra de morte ou o processo de morrer, bem ali na fase final de vida mesmo, que esses pacientes precisam de uma quantidade de analgésico, em geral, bastante grande, e que o nosso trabalho é basicamente pegar as mãos, amar uns aos outros e fazer um trabalho como se fosse caritário ou uma compaixão. E eu queria tentar desconstruir isso um pouquinho com vocês. Não que não seja isso, também é. Mas não é só isso. Então, onde eu queria colocar é que a gente tem um problema conceitual. Então, quando eu falo terminalidade, as pessoas pensam só em gente morrendo, e não é só isso. Tem bastante ciência e bastante técnica envolvida por trás disso. Para quem ainda pensa que o cuidado paliativo é só cuidado de quem está morrendo, eu queria dizer que vocês estão um pouquinho fora de moda há uns 30 anos. Está bem um disco, isso mesmo. Nos anos 1980, saiu um documento da Organização Mundial de Saúde em que ele falava que a gente tinha, então, um contínuo do cuidado. Aí, quando o cuidado, a cura, quando a cura não era mais possível, existia uma espécie de uma barreira e, a partir dali, a gente começava a paliar as pessoas. Como se fosse uma porta, para um lado a gente cura, para o outro lado a gente cuida. Nos anos 1980, por isso que eu falei, a gente está bem atrasado já quando a gente pensa desse jeito. Hoje em dia, a gente já tem um paradigma um pouco diferente. Eu pego esse paliar, eu insiro no curar. Eu faço isso tudo junto. Então, a gente não gosta mais de dividir essas duas portas. A gente fez uma reforma nessa casa nos anos 1980, juntou tudo e o que a gente tem hoje é cuidar. Eu cuido quando começa uma doença, eu continuo cuidando no caminhar e eu continuo cuidando quando a pessoa está morrendo. E esse cuidado é técnico, ele tem bastante coisa técnica, livro, publicação, pesquisa científica. Ele também tem um cuidado humanizado e que também é técnico. Não é porque é humano que ele, enfim, ele não é de ciência. Ele também é técnico. Então, o cuidado do luto tem ciência, o cuidado humanizado tem ciência, a própria compaixão tem muita ciência. O processo de empatia e o desenvolvimento de valores da empatia tem ciência. Então, é isso que eu queria tentar trazer para as pessoas. Vamos praticar, então, só para a coisa ficar menos abstrata, ficar um pouquinho mais prática. Eu trouxe dois senhores, o senhor A e o senhor B. Então, guardem o senhor A e o senhor B, porque eles vão caminhar com a gente ao longo dessa conversa aqui nos próximos 40 minutos. O senhor A, ele tem 65 anos, ele fez um diagnóstico de demência, há mais ou menos 5 anos, e ele tem uma classificação. Eu vou passar isso brevemente daqui a pouco para vocês. Então, as doenças, no mínimo, o conjunto de doenças de sistemas, eles têm avaliações. E por isso que eu digo que tem muita ciência em cuidado paliativo. Eu preciso encaixar o paciente em momentos para determinar que tipo de assistência que esse paciente precisa. No caso desse paciente, então, portador de demência, a gente tem uma escala que se chama FAST, e ele se encaixa numa escala FAST 5. Essa escala vai de 1 até 7, ele está no estágio 5. As escalas têm mais ou menos um tempo de permanência, e por isso a gente consegue prognosticar, a gente consegue ter uma expectativa, que não é nada fechado, eu não tenho bola de cristal, mas qual é a sobrevida desse paciente. E esse FAST 5, só para ficar um pouco mais claro, esse paciente, então, ele tem lacunas de memórias e pensamentos, ele pode se perder, ele tem uma dificuldade de orientação tempo espacial. Então, esse é o senhor A. E o senhor B é um senhor de 60 anos, ele tem uma neoplasia de próstata, com um diagnóstico de mais ou menos há 3 anos, não quer dizer que ele já não tinha mais tempo, e o mesmo vale para o paciente demenciado, a gente tem isso de tempos diagnósticos. E ele está num estadio 3C. O que é um estadio 3C, então, da neoplasia de próstata? Indo para a parte técnica, ele tem a classificação TNMO, que é a classificação para tumores. Ele, então, tem essa classificação que eu descrevi aqui para vocês, tem um grau 5 de diferenciação, e qualquer PSA. Pergunta básica quando a gente conta disso. Quanto tempo essas pessoas têm de vida? E é uma pergunta que todo mundo tem. Eu não tenho bola de cristal. Aí a gente vai para a estatística e vai olhar qual foi o tempo de sobrevida de pessoas que tiveram condições semelhantes, como é que elas enfrentaram a doença depois desse momento. Conto para vocês que, nesses dois casos, é absolutamente parecida. Supondo que esse diabetes e hipertensão estão compensados, quer dizer, eu estou colocando a condição clínica muito parecida, vamos para o diagnóstico que a gente está trabalhando, que é um diagnóstico que não tem cura, tanto a neoplasia, neste caso, quanto essa demência. Os dois têm 80% de sobrevida no intervalo de 5 anos. E os dois têm chance de morrer mais de outras coisas do que dessa doença. Ou seja, eles têm maior chance de ter um infarto, ter um AVC, ter uma sepsis, enfim, ter outra situação que leve o fim da vida deles. Então, para a gente começar a desconstruir essa coisa do paciente oncológico, o paciente que merece cuidado paliativo. Não, o paciente demenciado também merece cuidado paliativo. Todos eles merecem. Então, se nada disso era terminalidade, o que é terminalidade? Vamos, então, para um ponto de vista prático. Terminalidade é um termo difícil de a gente definir. Não tem uma definição pronta em que todo mundo segue e que a gente fala, nossa, este paciente é terminal. Não existe. O que este autor fala, e eu gosto bem da clareza com o que o Gutierrez fala, é que terminalidade da vida é quando se esgotam as possibilidades de resgate das condições de saúde. Ou seja, eu tenho uma doença avançada, grave, que me compromete de maneira sistêmica e que eu não tenho mais condição de resgatar a condição prévia de saúde. Isso é terminalidade. Então, se a gente fosse ampliar o nosso olhar, todos nós estamos, de alguma forma, em terminalidade. Porque eu tenho 42 anos, eu inevitavelmente vou fazer mais um ano, ano que vem, estou encaminhando para o final da minha vida de alguma forma. Meu envelhecimento, ele é inexorável. Então, de alguma forma, eu deveria estar atenta para a minha terminalidade, já que hoje, com as condições de saúde que eu tenho, o mais provável é que eu tenha uma vida aí de alguns vários anos, ainda várias décadas, mas que isso é inexorável. Então, de alguma forma, isso também é terminalidade. Só que isso é muito distante. Então, a gente tenta se ater mais às condições, assim, bastante básicas e próximas do paciente. Eu tenho uma doença em que ela é sistêmica e que ela me compromete muito e eu não posso retornar para aquela condição prévia de saúde. Isso vai caracterizar terminalidade. Então, já deu para entender que terminalidade não é aquele paciente que está agonizando no leito de morte. É o paciente que já tem uma doença com comprometimento bastante significativo. Esse autor, ele continua falando, e eu acho bem bonitinho o que ele fala. Então, não é porque a gente se esgotou, a cura, que não significa que não tem mais o que fazer. Colocando no português, talvez, mais fácil, é que significa que há muito mais o que fazer. Essa é uma frase que a gente ouve todo dia quando a gente vai falar de cuidado paliativo com alguém. Ah, mas não tem mais o que fazer. Não, tem muito o que fazer. Basta olhar para a nossa própria vida. A gente tem um adoecimento? Ok. Mas a gente tem pensamentos, eu tenho relações sociais, eu tenho crença em alguma coisa na minha vida, eu tenho várias outras coisas. Então, tem muito o que fazer. A gente precisa começar a separar que a gente não é só um corpo biológico, a gente não é só célula, a gente é um monte de coisa. Então, eu posso estar extremamente adoecida, mas eu converso com pessoas. Eu pratico alguma fé. Eu me relaciono com a sociedade de algum jeito. Então, tem muito o que fazer por todo o restante que existe desse paciente. E ainda, pelo corpo biológico, tem muito o que fazer. Eu posso tirar a dor deste paciente, eu posso cuidar da falta de ar deste paciente, eu tenho muito o que fazer. Ele continua, eu não vou ler tudo isso para vocês, fique à vontade para seguir e pegar essa referência, é uma referência aberta da internet, inclusive. Mas o que ele continua falando para a gente sobre o que é a terminalidade? Ele fala sobre o sujeito adoecido, ou seja, o paciente, e o familiar. Então, a gente começa a criar aqui uma primeira coisa, que é a unidade de cuidado. Eu não cuido só da pessoa doente, eu cuido de quem cuida desse paciente. Em geral, a gente fala familiar, tem muita gente que não é cuidado por familiar, é cuidado por um companheiro, companheira, uma amiga, vizinho, pessoal da igreja, enfim. Mas a gente tenta chamar quem cuida desse paciente é de unidade de cuidado. E aí o autor continua falando, ele fala de diminuição da dor e do desconforto. Ou seja, eu estou falando de coisas de ordem primariamente biológicas, do meu corpo físico, mas a dor também tem um componente emocional. Mas vamos para o prático. Esse paciente tem dor de ordem física, ele pode ter falta de ar, ele pode ter diarreia, ele pode ter náusea, ele pode ter um monte de sofrimentos. A gente cuida disso, para que essa pessoa possa exercer todo aquele restante que eu falei que existe na vida dessa pessoa. Isso aqui são sintomas de ordem objetiva. É o que o paciente, em geral, chega reclamando no consultório. Doutor, eu estou assim, assado, eu estou com dor, eu estou com sangramento, eu estou com um sintoma de ordem biológica bastante objetivo. Em geral, as pessoas ficam muito satisfeitas só com sintoma de ordem objetiva, porque elas tiveram, vamos pensar aqui, em seis anos de um curso de medicina, eu diria que 90% das nossas aulas foram de sintomas objetivos. Quantas aulas de família cada um de vocês teve? Quantas aulas de tristeza a gente teve? Então, é natural que a gente saiba lidar muito com sintomas de ordem objetiva, mas eu não saiba dar suporte, porque eu não fui treinado. Então, acho que a minha função aqui hoje é conversar um pouquinho sobre o resto também, o que é o suporte. Então, são sintomas e sofrimentos que a gente fala de ordem subjetiva. E que caminha tudo absolutamente junto. Eu sofro, eu fico triste, eu fico feliz, ao mesmo tempo eu sinto dor, eu tenho náusea, eu tenho outras coisas. Tudo caminha junto. Então, talvez tenha clareado um pouco mais do que é terminalidade. É o meu adoecer grave, eu não consigo retornar para uma condição prévia, em geral, eu não tenho cura para aquilo. Por que eu digo em geral? Porque pode ser amanhã sair uma cura milagrosa para a doença que eu tenho. Porque existe ciência, as coisas podem mudar. Então, é algo que a gente tem que continuar acompanhando. Sintomas de ordem objetiva, então, eu tenho dor e para isso eu faço analgesia. Eu posso ter falta de ar, náusea, insônia, delírio. São questões do meu corpo físico, biológico. E as questões de ordem subjetiva é a tristeza, é o sofrimento, é a depressão. Veja só, sofrimento existencial. Quantas aulas de sofrimento existencial a gente teve na vida? E quem não olha hoje para a própria vida e fala o que eu estou fazendo e que rumo eu quero. De que forma eu estou atendendo os meus sintomas existenciais. Só que quando eu me vejo diante do final da minha vida, talvez de maneira abrupta, como a gente está em uma pandemia, todos nós estamos olhando qual é o sentido da nossa vida. minha vida afindasse na semana que vem o que eu fiz para estar feliz com a minha existência, para estar minimamente satisfeito com a minha existência. Então, é natural que a gente tenha dificuldade de abordar tudo isso. E aí a gente tem ajuda. A gente pode lidar com isso, é fato, a gente pode se formar para isso, mas tem outros, vários profissionais que trabalham no sistema de saúde que podem nos ajudar. Psicólogo, serviço social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Eu tenho muita gente que pode me apoiar nesse processo. Não é para a gente pensar que a gente tem que ter todos esses domínios, essas competências sozinha. Bom, aqui eu vou passar só para sintonizar o que são cuidados paliativos para a gente não se perder e colocar isso de maneira gráfica e de maneira bem objetiva. Imaginem só, se eu estivesse aqui no começo da doença. Hoje eu faço um diagnóstico. Essa doença não tem cura. Eu tenho um monte de sintoma para cuidar e que vai reduzir o meu risco. E que pode ser que eu fique viva. Então, faz de conta que hoje eu faço um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica. tem um monte de terapêutica para ser feita para melhorar meu bem-estar. Mas a doença é terminal? É. A doença não tem cura. Ela não pode ser reestabelecida as minhas condições prévias. Conforme eu vou caminhando na minha situação, chega um dado momento em que eu tenho mais cuidado paliativo para ofertar e um pouco menos de terapêutica que vai modificar a doença. Vou caminhando, caminhando, caminhando. Chega um dado momento em que eu sou basicamente cuidado paliativo. E fico com um pouco de medicação que modifica a história da minha doença. O que é isso? Isso é um conceito em bioética que a gente fala de proporcionalidade terapêutica. É dar ao paciente o que ele precisa. É não dar o que ele não precisa. Quando eu dou o que o paciente precisa, eu estou dando um tratamento beneficente. Eu estou dando algo que faz bem para aquela pessoa. Só que se eu dou um tratamento que é desproporcional lá no final da vida, eu estou sendo maleficiente. Então, aquele mantra por causa da bioética, autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça, é dar o que cada um precisa. E talvez a justiça, que era um princípio meio difícil de explicar até antes da pandemia, justiça vai trazer muito conceito de equidade. Eu preciso ter recursos para ofertar para as pessoas. Só que cada um partiu de um degrau diferente. Então, eu preciso alcançar esse degrau para cada um para dar o tratamento que cada um precisa. Quem tem mais acesso financeiro talvez precise de menos ajuda financeira. Quem tem menos talvez precise de mais ajuda. Então, é isso que eu vou trabalhar. Isso é o princípio da justiça. Então, colocando a bioética no cuidado paliativo, de maneira básica, é bastante isso. Chega um dado momento que eu morro, mas não vai acabar tudo, porque meu corpo tem que ter um desfecho. Existem ritos funerários, existem desejos da minha família invalidar e se despedir de mim. E ainda tem todo um manejo do luto. Pessoas provavelmente vão ficar tristes se eu morrer. E aí, como que essas pessoas vão lidar com a minha ausência? Porque eu morro, mas eu deixo uma história. Eu deixo pessoas com quem eu me relacionei. E pessoas que estão enlutadas vivem em sofrimento por alguém que não está mais aqui. E elas podem precisar do sistema de saúde, como a queixa, por exemplo, eu estou triste desde que a Úrsula morreu. Eu estou triste desde que alguém faleceu. E elas têm critérios de depressão, elas podem ter outros critérios assim. Isso de maneira muito, muito simplificada. Às vezes, quando a gente fala tudo isso, é muito difícil para quem não trabalha com cuidado paliativo ou para quem já não está pensando nisso já há algum tempo. Então, eu vou trazer um conceito bem prático que veio dos Estados Unidos. Vamos só ter um local de fala muito cuidadoso, porque nos Estados Unidos eles têm um sistema de saúde completamente diferente do nosso. Estados Unidos, o equivalente, não sei se dá para falar equivalente, mas o sistema de saúde deles, existe um dado momento que quando existe uma perspectiva de seis meses de vida, você tem todo o seu cuidado paliativo custeado. Se você quiser continuar tendo terapêuticas relacionadas à cura, mesmo que com baixíssima probabilidade de resposta, você tem que pagar por aquilo. Então, o custeio pelo Medicare é diferente se você tem uma perspectiva de morte em menos de seis meses. Então, a gente acaba tendo uma questão financeira envolvida no cuidado de final de vida muito pesada. Então, por que isso vem do cuidado dos Estados Unidos? Porque eles perguntam se você surpreenderia se esse paciente morresse em seis meses? Esquece aquela teoria toda que eu falei até agora de cuidado, de que momento, blá, blá, blá. Olha para alguém, pega a sua experiência clínica, você se surpreenderia se essa pessoa morresse em seis meses, baseado no que você está vendo e avaliando dela. Esquece de escala, esquece de tudo, pega a sua experiência clínica, teu feeling. Se você olha para o paciente e fala, não, eu já vi muita gente morrer desse jeito. Esse paciente devia estar em cuidado paliativo. Então, eu acho que essa pergunta surpresa é muito prática para a gente dar uma resposta para as pessoas. Se você não se surpreende que ela morreria, oferta cuidado paliativo, junto com o cuidado, junto pensando na cura. Não tem problema nenhum. O máximo que pode acontecer é ser cuidado da pessoa. É o máximo que pode acontecer. Essa aqui é uma escala, para quem gosta de mais ciência, mais escalas, essa é uma escala que a gente usa muito em cuidado paliativo. Tem PPS, tem KPS, tem outras escalas. Eu, pessoalmente, gosto muito do PPS, por isso que eu trouxe para vocês. o PPS é bem simples. Você sempre vai ler ela da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu brinco com os meus alunos quando eu dou aula disso, é jamais subirás uma linha. O que você começa, então? O primeiro item que eu tenho, já que você vai da esquerda para a direita, deambulação. Esse paciente anda completamente, ele permanece sentado a maior parte do tempo, deitado, acamado, totalmente acamado. Acha a linha que esse paciente está. Lembra que eu falei? Jamais subirás. Essa é a primeira regra. A segunda regra é jamais andarás para a esquerda. Acabou. Só isso que tem. Se esse paciente, então, faz de conta que eu cheguei que ele está em uma deambulação reduzida, está ali entre 60 e 70. Não sei. Está em uma dessas duas linhas. Vamos para a próxima casinha. Atividade ou evidência da doença. Seria incapaz para o trabalho, doença significativa. Ou incapaz para hobbies, trabalho doméstico, doença significativa. Vamos supor, então, que esse paciente, eu acho que ele é incapaz para hobbies, trabalho doméstico, doença significativa. Esse paciente jamais subirá uma linha. Eu sempre vou ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. autocuidado. Só nos resta assistência ocasional. Ah, mas aí, ele é o senhor A. Ele mora sozinho e ele tem que fazer tudo sozinho. Está bom. Mas lembra que eu falei uma regra? Jamais subirás uma linha. Acabou. Por quê? Nos estudos de construção do PPS, eles começaram a observar que pessoas que têm um grau de dependência maior, elas têm mais necessidade e elas provavelmente vão acabar morrendo mais rápido. Então, esta que é a ideia. Parece que a deambulação é o marcador mais forte que a atividade de evidência da doença, seguido do autocuidado, seguido da ingestão e, por último, nível de consciência. Então, não estou sendo má quando eu falo que jamais subirás uma linha. É porque existem evidências mostrando que um paciente que é altamente dependente, ele provavelmente não vai ter outra condição. Vamos para a próxima linha. Às vezes é mais um fator de desempate, normal ou reduzida. A gente estava ali no caso na linha dos 60. Normal ou reduzida. Tudo bem? Última linha. Nível de consciência. Pode ser completa ou períodos de confusão. Eu brinco, para que serve o PPS? Assim, solto, isolado, para nada. Mas para que serve o PPS? Amanhã eu vou lá e avalio esse paciente de novo. Amanhã ele está em uma linha de baixo. Depois de amanhã ele está em uma linha mais de baixo ainda. Hoje ele estava no 60, amanhã ele está no 50. amanhã ele está no 40. Aí a família me pergunta, doutor, ele está melhorando? Com muito carinho, com muito cuidado, eu vou falar, não, infelizmente as condições estão se deteriorando. Você viu? Tal dia estava assim, ontem estava assado e hoje está assim. Doutor, o que eu espero de amanhã? Provavelmente ele vai caminhar nessa mesma velocidade para a próxima linha. Então, ele é um marcador prognóstico? Ele é a grande bola de cristal da medicina? Não, de maneira nenhuma. mas ele é um jeito de eu avaliar um paciente em terminalidade. Então, o PPS serve muito como uma escala prognóstica e de avaliação, mas de maneira consecutiva. Literatura coloca uma grande linha de corte. Todo mundo que está ali abaixo de 50 devia estar recebendo algum tipo de assistência paliativa, ou seja, cuidado da terminalidade. E todo mundo que está abaixo de 20 ou 30, depende do autor que a gente pega, já devia estar, já está bem atrasado. Essa aqui é a ideia. Então, o que eu queria tentar fechar de terminalidade da vida para a gente começar agora a colocar a terminalidade dentro da pandemia. Terminalidade é um diagnóstico. Se a gente não identificou a terminalidade, a gente não fez um diagnóstico, a gente errou. Eu tive um professor que falava que morte é um diagnóstico. Se você não identificou um morte, você comeu bola porque você não está dando assistência para o fim da vida de alguém. Então, morte, terminalidade, são diagnósticos, assim como câncer de pulmão, assim como demência, assim como qualquer outra coisa. Terminalidade é um diagnóstico e ela tem escalas e várias fases. Ela pode ser um diagnóstico isolado, eu tenho só uma doença, ou eu posso ter um monte de doenças. Eu tenho, então, uma neoplasia específica, mas eu tenho mais diabetes, hipertensão, eu tenho mais outras coisas e todas elas vão estar caminhando dentro do meu próprio corpo. Ela pode durar minutos, horas, dias, meses, anos, ela não tem um tempo. Então, não é aquela coisa de porque eu falei de seis meses, não, que seis meses é um marcador para a gente que veio do modelo americano, mas é um modelo para a gente começar a ficar atento. Se você não identificou terminalidade, lá no ano passado, mas hoje você viu que esse paciente veio no consultório e você começa a avaliar e falar, nossa, tem vários critérios, eu acho que ele está em terminalidade. Começa a inserir, então, assistência paliativa, começa a dar cuidado integral para esse paciente e não só para a doença básica que ele tem. E eu não preciso ser idoso para ter terminalidade. Eu já fiz cuidado paliativo em aborto. Um bebezinho, parido, morto, e permitir que a mãe tenha o contato, tenha aquele momento que ela possa tirar as fotos e que ela possa acolher essa criança. Isso é acolher a terminalidade de alguém e tentar vivenciar um luto. Então, não precisa ser idoso para estar morrendo, pode ser bebezinho. Vamos para a medicina, vamos para a ciência, porque eu vejo que é isso que pega muito para as pessoas. Vamos sair daquele paradigma só do câncer e do oncológico. Eu tenho terminalidade em absolutamente tudo. Eu peguei algumas que são as mais frequentes, mas tem um monte, gente. Essas aqui são só algumas, eu trouxe algumas para ilustrar, a gente ficaria até amanhã conversando e acho que esse não é o propósito. Por exemplo, eu peguei essas fontes aqui do Manual de Cuidados Paliativos. Então, me perdoem os pneumologistas se eu pisava na bola em alguma coisa ou os cardiologistas, mas de maneira bem ampliada, coloquei DPOC e cardiológicos para a gente sair daquele modelo do câncer apenas, que é geralmente onde todo mundo pensa em terminalidade. Olha só, aqui é a história mais ou menos do paciente com DPOC. Ele chega para a gente, ele precisa de algumas medicações, ele vai ter uma dependência física cada vez mais completa e no final ele responde muito pouco às várias terapêuticas. Se eu pegar que no final da vida desse paciente alguém tem dúvida que ele está em terminalidade? Provavelmente não. Mas no meio do caminho ele já estava em terminalidade. Então, se eu desse esse tipo de assistência, se eu permitisse, por exemplo, ele se reconciliar com a família, acudisse a tristeza dele, permitisse que ele tivesse os pequenos hobbies. E se ele chegar e falar doutora, eu não quero ser entubado, conversar com o que é o não ser entubado para esse paciente. Não é porque ele não quer, não é o McDonald's em que a gente coloca X aqui. Ah, ele não quer ser entubado, pronto, X. diz, não. O que é ser entubado para você? Qual é o problema? Porque ser entubado aqui nesse momento da doença... Travou, mas enfim. Ser entubado aqui no momento, no meio do quadro, é uma situação. Às vezes eu estou entubando esse paciente para uma doença aguda, ele fez, sei lá, uma pneumonia. Ele tem toda a chance de viver. Não entubar aqui nos últimos dias de vida é completamente outra coisa. Ele está efetivamente morrendo. Então, conversar com o paciente, discuta a história com esse paciente, vão perder o medo de conversar sobre o fim de vida. e conversar com esse paciente. Mas, na real, na real, na real, desde o começo, esse paciente já tinha indicação de terminalidade. Ele já precisava de algum tipo de assistência para contar. Olha, a gente pode fazer isso tudo, mas ainda assim, eu não sei quantos anos a gente vai ter, mas a história disso daqui é inexorável. E não é para ser um meio copo vazio sempre. É para conversar com algumas vezes o paciente. Isso depois a gente vai conversar sobre coisas boas, vai viver na realidade do dia a dia, mas a gente vai ter que separar alguns momentos para conversar sobre a realidade da doença e o que a pessoa quer fazer. Suficiência cardíaca, eu acho que fora das oncológicas, é a que está mais avançada em termos de a gente ter critérios bastante claros. A gente tem essas classificações da New York Heart Association, a NIA. O paciente estágio 3, estágio 4, ninguém tem dúvida que ele precisa de cuidado paliativo. Mas, dificilmente, a gente consegue. Esse paciente fica no cardiologista até o último dia de vida. E o que eu precisava contar para essa pessoa aqui? Que esse camarada tem grande chance de morrer de arretimia. e tem uma parada cardíaca súbita. Ele quer ser reanimado? Faz sentido ele ser reanimado? Se eu estiver lá no começo da doença, faz. Se eu estiver aqui no 4, muito pouco que eu ofertar vai fazer diferença. Mas ele quer, a todo custo. Isso vai dignificar a vida dele. Beleza, vamos fazer. Mas sabendo que isso não faz sentido. E a gente vai ter que mediar isso tudo. Eu vejo que alguns pacientes acham que eles vão ter vida eterna, como nós achamos hoje. Ninguém saiu de casa hoje achando que ia morrer. E esses pacientes também. Então, não é de novo ser um meio copo vazio e todo dia ficar falando de desgraça, longe disso. Mas a gente tem que conversar sobre, olha, existe um risco de ter arretimia. Precisamos ficar atentos. A que distância está a sua casa do hospital? Quem que é o familiar que tem um carro o tempo todo para correr contigo para o hospital se precisar? Será que alguém sabe fazer massagem cardíaca se precisar? Qual que é o telefone do SAMU? Está fácil ali na parede da geladeira? Sei lá. Precisamos conversar sobre a realidade do âncer de cada um. No estágio 3, já devia estar em cuidado paliativo, mas está bom. Se não ficou atento no 1 e no 2, no 3 já devia estar bem atento. Mas ele tem necessidades paliativas já desde a classe 2, em que ele teve limitação dos esforços. Se faz de conta que esse paciente tinha uma atividade física vigorosa. Ele, sei lá, subia a ladeira porque ele ia, sei lá, visitar Nossa Senhora. Se ele não consegue mais fazer, ele tem uma limitação da expressão religiosa dele. Talvez ele tenha um sofrimento. Como é que a gente pode mediar isso tudo? Vamos aumentar diurético? Vamos aumentar inotrópico? E conversar com o paciente nesse ponto de vista. E aí, eu não cuido sozinha. Eu cuido junto do cardiologista. Ninguém precisa cuidar sozinho de um paciente. E para mostrar como o cuidado paliativo é cercado de ciência para vocês, olha só, um paciente grau 4, e aqui é a parte que eu circulei para vocês, ele ainda se beneficia de diurético, ele ainda se beneficia de ECA beta-bloqueador, e isso aumenta a sobrevida na maior parte das coisas. E diminui a internação hospitalar. Então, não é jogar toalha quando chegar no grau 4. Agora ele é paliativo, agora não fazer nada. O cuidado paliativo não é abandona. Dá muito mais trabalho paliar alguém do que não paliar. Eu preciso conversar, ter conversas difíceis, o paciente vai chorar, a família vai trazer um monte de sofrimento, a gente vai trazer um monte de sofrimento. O cuidado paliativo dá trabalho. Então, está longe de ser abandona. Vamos em frente. Demências é o FAST, aquele que eu coloquei do paciente A para vocês lá no começo. Tem em português na internet para quem quiser. Basicamente, quase ninguém consegue fazer diagnóstico, a não ser que, por acaso, eu tenha feito uma ressonância. basicamente, vai ter sinais só na ressonância, mas sintomas clínicos nenhum. E, gradativamente, o paciente vai ficando mais dependente. Aqui, a gente tem uma situação bem diferente das outras. Aqui tem necessidades paliativas desde o começo. Por quê? Porque eu vou perder a minha capacidade de compreensão e de entendimento. E eu preciso conversar com esse paciente o que ele quer, o que ele não quer, onde ele vai morar, qual o grau de dependência, até onde a gente vai, o que dignificou a vida dele, o que não dignifica. eu preciso conversar com esse paciente. Esse daqui não tem zona verde. Fez diagnóstico de demência, ele precisa de atenção paliativa. Vamos nos aproximando da pandemia, então, e numa doença aguda. Tem cuidado paliativo? Tem atenção na terminalidade? Na doença aguda? Tem. Vamos pensar, então, um cenário... E no final, está todo mundo feliz, ficou vivo, está tudo certo. supondo que... Não tem um foco só aqui. Esse paciente pode morrer nessa história toda? Se você, médico, pensar minimamente que esse paciente pode morrer nesse adoecimento grave, você nunca vai errar se você paliar junto com o cuidado. Nunca. Conversa com a família, a situação é grave, o que ele falava, o que ela falava em situações parecidas com isso, o que ele desejava da vida dele, como a família pode permanecer por perto, que é mais que dá valor para essa pessoa. O máximo que pode acontecer é que ela fica viva e a gente só conversou sobre questões da terminalidade e aproximou a família desse cuidado. O pior que pode acontecer é ela morrer e você estava certo em ter conversado e abordado todas essas questões. e, de novo, eu preciso olhar o técnico e o humano, o que a doença está falando, o que a ciência está me falando e o que o humano está me falando. As coisas vão juntas. Por exemplo, agora, em plena pandemia, no Hospital de Clínicas de São Paulo, eles têm um robozinho e o robozinho é um tablet que fica andando pela enfermaria em que as pessoas dizem, sim, eu queria abraçar meu familiar, mas agora não dá, a gente está em isolamento, está em confinamento. Então, o que eu tenho? É um tablet em que eu posso fazer uma conversa por meios virtuais com a minha família. É o melhor que eu tenho no dia de hoje. Então, não vamos ficar assim, ah, se eu morasse nos Estados Unidos eu teria. Não, não, o que a gente pode fazer hoje? É pegar o seu telefone e fazer uma videoconferência com a família? Está lindo, é o melhor que a gente tem. É um jeito de aproximar e perguntar para essa família o que ela queria, o que poderia ser feito, o que esse paciente falou em situações parecidas. É o mínimo que eu posso fazer. Pode ser que não seja proporcional alguma coisa no meio do caminho, porque eu estou só com aquela cabeça da cura, cura, cura o tempo todo e, às vezes, não faz sentido mais nenhum. Eu tenho um paciente completamente acidótico numa franca insuficiência respiratória. Faz sentido daquele recurso ainda ou não faz? Tecnicamente, não faz. Vamos conversar sobre isso e não colocar debaixo do tapete das coisas que a gente não quer conversar. Algumas coisas não fazem mais sentido em algum momento. De novo, tem estatística, tem ciência, tem um monte de coisa apoiando que tipo de evidência que a gente pode utilizar em cada fase de cada doença. vamos começar a pensar num cenário desfavorável. Ofertei tudo aquilo e o paciente começou a piorar, 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 piorar. Você abordou a terminalidade. Só que agora a gente está vivendo num cenário em que tem um paciente pode falecer, mas tem um monte destes pacientes. O recurso começa a ficar pequeno, tem mais paciente, tem mais paciente e aí a gente tem um cenário de muita morte que a gente não queria estar enfrentando. mas, gente, tem doenças que as pessoas vão morrer de qualquer forma pela condição clínica que elas se apresentam. Então, não vamos misturar todo o cenário da pandemia com o cenário de terminalidade, mas irão acontecer inúmeras mortes. Então, vamos dar um olhar focado na necessidade para aliviar o sofrimento das pessoas e dar o recurso que se precisa. Então, aproximando, então, terminalidade de pandemia. Fiquei 30 minutos falando basicamente sobre o que era terminalidade. Então, vamos aproximar esse conteúdo todo aqui, então, da pandemia. O que vai acontecer? A gente pode adoecer pelo coronavírus. Eu, vocês, todo mundo. A gente pode adoecer por qualquer outra coisa. Eu estou com uma conhecida minha que está em uma franca investigação de leucemia. Neste momento, não tem nada a ver até onde a gente saiba que tem a ver com a pandemia. Mas ela tem dificuldade de ter acesso a esse diagnóstico agora. Está sofrendo por isso. Ela está com medo de ficar hospitalizada e talvez tenha mais chances de ficar contaminada. É um risco? É. Vamos conversar sobre isso. É um risco? É. Como é que a gente vai lidar com isso para ser seguro para paciente, para o profissional de saúde e para o hospital que está precisando desse leito? É uma conversa que eu tive com a Laura outro dia. Vamos reconhecer que a gente tem um problema. Tem mesmo. Não adianta a gente ficar falando que está tudo bem, que temos leitos e que vai dar certo para todo mundo. não adianta a gente ter um problema. A gente tem uma realidade. E todos nós temos fragilidades técnicas, científicas, eventualmente humanas. E a gente precisa lidar com isso tudo e assumir qual é o nosso papel nesse lugar agora. Todo mundo é vulnerável de alguma forma. Todo mundo. É uma doença nova. A gente está aprendendo. A gente não sabe tudo. A gente vai errar. É um fato. E ninguém está errando de propósito. A gente está tentando fazer o melhor e acertar. A gente está em isolamento. A gente está em distanciamento social. Eu tenho uma responsabilidade nisso. Não adianta eu achar que eu posso fazer tudo porque eu sou infalível. Não. A gente tem necessidade e tem que ter um novo comportamento a partir de agora. Quanto tempo vai durar? Não. Esperaria que acabasse ontem, mas não acabou. Então, a gente tem uma nova história. O que a gente tem que fazer é gerir isso tudo e pensar de cabeça bastante para o chão o que a gente pode fazer, quem e como a gente pode acordar. Esse mapa aqui é de um do site da Organização Mundial de Saúde e ele sempre reflete um dia anterior. Talvez no vídeo não fique tão bom aqui as cores. O Brasil está entre 10 mil e 50 mil casos reportados nos últimos sete dias. Estados Unidos ainda está um pouquinho mais coloridinho. O cenário é favorável? Não. Nem aqui, mas vamos ser bem sinceros no mundo inteiro. Talvez na Polinésia Francesa que eu vi que eles não tiveram nenhum caso. Eles estão no meio do oceano. Fora isso, todo mundo tem, alguns com subnotificação, todo mundo teve dificuldade em EPI, acesso, leitos hospitalares. É uma realidade mundial e a gente tem que encarar diante da nossa situação sócio-político-econômica e ética. Não pensar que o modelo americano pode servir para o Brasil ou que a Itália é igualzinho a gente, porque não é. Cada país vai ter seu enfrentamento. Dados de ontem, o Brasil com quase 62 mil casos e diante dos critérios da Organização Mundial de Saúde, 4.200 casos. Depende de critérios em que a gente fala, por isso que tem números na televisão que são diferentes. Mas isso é o que a gente teve. E a gente está no nível de transmissão comunitária. Isso ficou escuro. Eu achei essa tabelinha bem legal que é de uma aula que eu participei ontem. Gente, a gente está falando, parece que a televisão escorre sangue o tempo todo. É só sensacionalismo, é só notícia ruim. Mas mesmo diante das pessoas que têm contato e que adoecem, 80% têm sintomas leves. Ou seja, a maior chance da gente é se curar se tiver contato ainda. Essas pessoas, a maior parte delas podem ficar em casa com sintomas. A gente vai ter com sintomas graves, 14% e muito graves, ao redor de 6%. Então, eu tenho 20% aqui que eu preciso pensar em terminalidade. Essas são as pessoas que eu preciso ficar um pouco mais atentas. Cenários básicos para a gente pensar com o pé bem no chão. Eu posso morrer em uma fase inicial, fazer uma super resposta ao vírus e morrer em uma fase inicial. dá tempo de avaliar a terminalidade, dignificar a minha vida, significados? Não. Se eu tivesse um contato com uma resposta dessa, a gente está morto em menos de 24 horas, se eu sou uma pessoa dessa. Então, a hora de eu conversar com a minha família sobre como eu quero ser tratado, é agora, que eu não estou doente. Porque se eu faço uma resposta dessa, eu tenho 24 horas. Dois dias, três dias, um cenário muito curto. Eu posso morrer em uma resposta inflamatória intermediária ou em uma fase mais tardia e até de complicações da própria doença. Se eu tenho uma comorbidade, eu posso descompensar. E é por isso que sempre a imprensa vem falando para a gente que era a pessoa que tinha tal comorbidade, tinha pressão alta, tinha diabetes. Porque as comorbidades descompensam. E quem são as pessoas que mais têm comorbidades? São pessoas de uma faixa etária mais avançada. Então, esse critério da idade, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque a comorbidade é mais frequente no paciente mais envelhecido, mas não exclusiva deles. Eu posso morrer por falta de acesso. Aí são histórias que a gente viu de fora do Brasil, pessoas que infelizmente acabaram falecendo em casa porque não conseguiram ter acesso. E eu tenho morrer de uma falta de acesso mais tardia também. Faz de conta que hoje eu tenho uma doença grave, eu não estou conseguindo me consultar no meu médico, não estou conseguindo, não estou conseguindo, daqui a um mês eu complico dessa doença que se hoje eu estivesse estabilizando, talvez eu não tivesse morrido daqui a 30 dias. É uma outra situação que a gente tem que ficar bem atento. Então, são as curvas de mortalidade que a gente vem falando e eu preciso pensar. Então, se eu tenho uma insuficiência renal e fugi da hemodiálise hoje porque eu estou com medo de pegar coronavírus, talvez eu tenha complicações daqui a alguns dias e eu preciso falar sobre isso. É um direito meu fugir da hemodiálise? Super. Respeito a sua autonomia. Mas respeite também a autonomia do social, saber que a gente vai ter que lidar com isso de algum jeito também. A gente vai sofrer a sua morte. E como é que a gente vai lidar com isso se você tiver uma opção como essa? E outras questões que a gente pode morrer. Então, sem tratamento, a gente teve um suicídio de médicos, de enfermeiros que estão completamente atordoados com tudo que estão vivendo, questões socioeconômicas, a gente tem um receio de violência, de aumento dos índices de violência. Então, esse aqui é um cenário meio copo vazio e eu prometo parar por aqui no cenário meio copo vazio e a gente vai para um cenário um pouquinho menos triste daqui para frente. A gente tem muita dúvida. A gente também não sabe o que fazer. A gente está sabendo o que fazer do ponto de vista técnico, mas saber no sentido de saber o que vai acontecer dia a dia, não. Está todo mundo entendendo e vamos nos ajudar. Acho que nisso que volta um senso de coletivo. Não só resolver a minha casa, mas resolver o meu bairro, tentar ajudar no meu prédio, tentar ajudar na medida do que a gente pode para se proteger, porque a gente não quer que ninguém morra disso. Em resumo, é isso. Como que o cuidado paliativo pode ajudar nisso tudo aqui? Eu não espero que ninguém vire paliativista depois dessa aula ou por ter tido esse chamado. Mas como a gente pede ajuda às vezes do pessoal da cardiologia para nos ajudar, eu queria fazer uma interconsulta da medicina paliativa na pandemia. Então, como que a gente pode ajudar? Minimamente, como que a gente pode não atrapalhar? Então, vamos por partes. Lembrar que terminalidade é um diagnóstico. Pode ser que eu morra? Pode ser. Como é que eu lido com isso, então? O que eu penso? Como que eu faço? O que é um médico que eu estou capacitado para entender sobre terminalidade? Eu sou professora universitária. Meus alunos, eles têm 40 horas de medicina paliativa num curso de 6 mil horas. Então, não dá para esperar que eu tenha médicos super formados, entendendo o que é terminalidade se diante de 6 mil horas eles tiveram 40 horas de medicina paliativa. Eu tenho que ter um endereço minimamente em aprender o que é terminalidade e identificar isso na prática. Aqueles últimos pontos que eu coloquei lá diante daquelas doenças de falências orgânicas, ok, é um começo. Mas eu chego hoje no pronto-socorro, eu vejo um paciente que está deteriorado, está muito grave, as últimas horas já foram feitas várias intervenções, a resposta tem sido mínima, não é surpresa que esse paciente está em terminalidade. Preciso ter um conceito claro de proporcionalidade, não é porque agora esse paciente está super grave que agora ele merece todas as intervenções. Qual que é a chance desse paciente se beneficiar daquela intervenção? Não adianta a gente fazer tudo e também não adianta a gente não fazer nada. Uma coisa que eu vejo que me incomoda bastante num cenário bem geral da saúde, a gente vê um cenário de mistanase, a mistanase é essa falência às vezes social que a gente vê de dificuldade de acesso, de dificuldade de entendimento, aí a hora que o paciente faz uma parada cardíaca, aí ele é a emergência número um. Só que ele estava evoluindo com aquilo há meses e anos. Então agora ele virou emergência. Então vamos pensar bem nesse cenário. Quem é que tem que ser entubado? Quem é que tem que ser reanimado? Mas com cuidado. A gente não pode cair em alguns tropeços da ética, porque a gente pode talvez pensar em ofertar alguma coisa para algumas pessoas, mas outras vão ser prejudicadas. Então quem é que tem condição de ter reabilitação clínica? Esses têm que ser priorizados sempre. Os que não têm condição de ser reabilitados é quando a gente vai começar a pensar se eles são as melhores pessoas para receber todos esses tipos de intervenções. Manejo de sintomas. Gente, basicamente aqui o que a gente vai ter é muita falta de ar. As pessoas que não tiverem condição de acesso vão ter muita dispineia. Eu tenho amigos meus que estão na linha de frente e que estão vendo pacientes que não estão sendo entubados. O que a gente sabia de dispineia, por exemplo, em metástase pulmonar é um pouco diferente da dispineia do COVID. É uma dispineia muito mais intensa. Então precisa de opioide? Basicamente morfina responde muito bem para melhorar a falta de ar. Mas parece que precisa de uma quantidade muito maior de morfina do que a gente sabia que a gente utilizava até agora há pouco. Então precisa de um pouquinho de medicação talvez sedativa? Talvez precise um pouco de sedativo porque o sofrimento da dispineia pode ser muito grande. imagina a tristeza de você estar em uma enfermaria em que você vê talvez... Pense nesses hospitais de campanha em que a gente tem acesso para todos os outros leitos. Um aqui morreu, outro ali morreu, o do meu lado morreu, aí chega outra pessoa e ocupa o leito. Imagina qual que não deve ser o cenário de sofrimento de uma pessoa que está vivendo isso. Que tal sentar um tempo por dia com essa pessoa e tentar conversar na medida do possível? Ela vai ter falta de ar? Ela não vai falar muito. Mas talvez ela balbucie algumas coisas que ela deseja. Então que tal abordar esse sofrimento? Hoje de manhã eu ainda conversava com uma amiga minha que trabalha em uma unidade de pronto-atendimento de Covid, que não é aqui em Curitiba, em que ela fala que o paciente falou que não queria ser entubado. E aí ela foi tentar entender o que é não ser entubado. Ela falou, porque eu estou vendo aqui morreu, ali morreu. E ela falou, olha, mas o senhor está em uma condição completamente diferente daqueles pacientes. E aí explicou que, olha, 80% dos pacientes se recuperam e ficam bem. Em geral, eles ficam de duas a três semanas em uma unidade de pacientes graves. Então, se tem sofrimento justificável, mais ou menos foi essa a fala. Se justifica eu passar por isso e eu posso ficar bem, então eu quero. Então, está faltando a gente sentar e conversar. E talvez todo o cansaço, toda a fadiga que a gente está tendo por ser muito demandada, talvez façam que as pessoas que já não conversavam muito antes queiram conversar menos ainda, porque elas estão muito fadigadas de todo o excesso de demanda. Imagina isso com 100 pacientes em seis horas de plantão. Deve ser realmente extremamente exaustivo. Comunicação de más notícias. Eu mesma já dei uma aula aqui no CRM há um tempo atrás. não dá para a gente ficar tanto tempo, mas basicamente um protocolo de comunicação de más notícias bem fácil é o protocolo Spikes. Esse, eu vou separar um cenário relativamente calmo para conversar com uma pessoa, vou perguntar o que ela entende, qual é a percepção que ela tem do momento, fazer um convite para ela, então, eu preciso te contar uma coisa. Aí o CAI é de conhecimento, eu conto a informação para a pessoa de bastante bem objetiva, vou acolher as emoções, isso que eu é, e vou terminar com um sumário. Então, diante disso tudo, o que a gente vai fazer? Então, contar uma má notícia não é simplesmente, olha, você tem qual diagnóstico, mas é você tem o diagnóstico, ou qualquer percepção que você tem disso, preciso te contar algumas informações, o que você pensa a respeito disso, e eu sumarizo no final quais são as nossas próximas ações. Eu incluo a pessoa numa notícia, porque senão virou um monólogo, eu conto para alguém que ela tem um diagnóstico desfavorável e acabou. Não faz sentido. Então, a gente tem manuais, por exemplo, na Associação Nacional de Cuidados Paliativos, um manual de comunicação. É um manual de três páginas, bem simples, porque a gente está comunicando diferente agora, a gente está comunicando por telefone. Eu tenho um amigo meu que é plantonista no Rio de Janeiro, que ele estava falando que ele passa duas horas do plantão simplesmente ligando para famílias, porque essas famílias não estão sendo mais admitidas na visita. Então, ele que já é um intensivista antigo, que tem uma formação em cuidados paliativos, que sim, tem seu sofrimento, mas que maneja super bem esse cenário, está aprendendo da notícia por telefone, que foi algo que até o mês passado a gente falava que era proibido falar uma notícia por telefone. Agora a gente está fazendo. Então, é um protocolo orientativo, o Spikes. Não pensem que ele é a salvação, mas ele ajuda um monte. Pelo menos, quando eu tive o meu primeiro contato com o Spikes, eu falei, opa, está mais fácil de comunicar mais notícias a partir de agora. Não resolve tudo, mas ajuda um monte. Outra coisa, gente, a gente está sofrendo, está todo mundo triste, está todo mundo preocupado, está todo mundo ansioso. Mas será que a gente já não estava assim antes? Será que agora só não está o elefante no meio da sala e não dá para esconder mais agora? Corpo de enfermagem trabalha 12 por 36 e com uma frequência muito grande eles têm dois empregos. Ou seja, são pessoas que trabalham 24 horas e descansam 24 horas. Será que eles já não estavam em sofrimento? Agora a gente está sendo mais demandado, então aquilo que já estava aqui agora transbordou. Médico, não é nada infrequente a gente trabalhar 60, 80 horas por semana. Será que eu já não estava aqui e agora transbordou o nosso sofrimento? A gente já estava sofrendo. A gente não tem formação nem para lidar com o próprio sofrimento, muito menos para o sofrimento do outro. Então eu vou ter que reservar um tempo para aprender um pouco mais sobre a gente mesmo, aprender um pouco mais sobre o outro. E eu não estou falando que todo mundo tem que agora começar a fazer as pseudociências que existem por aí. Não, não é isso não. A gente tem que dar atenção. Eu estou sofrendo, por que eu sofro? Porque eu não queria ver a gente morrendo, porque eu fui formada para deixar a gente viva. E de repente tem um monte de gente morrendo. Então vamos acolher isso. Isso é uma verdade. Vamos entender que a gente tem um problema. O elefante está no meio da sala e não dá para fazer de conta que não está mais. Não tem super-herói fora da história em quadrinhos, gente. Ninguém é super-herói. A gente é profissional, que merece dignidade, merece descanso, comida e salário. Todo mundo. Então eu vejo que algumas pessoas vestiram essa capa do super-herói e ficam felizes. Cuidado com a onipotência. O tropeço é do tamanho do salto. Então muito cuidado com isso. E a gente tem fadiga física e emocional. Vamos acudir que isso é uma realidade. Pesquisa clínica. Aqui é um ponto bastante delicado. Isso não é só do cuidado paliativo. Pesquisas são construídas respeitando as pessoas. A gente não coloca ninguém em risco numa pesquisa clínica. Senão, bem-vindos ao nazismo. A gente fazia pesquisas para ver coisas absurdas. Pesquisa clínica é feita para poupar vidas, para que as pessoas sejam preservadas nisso tudo. Para isso, tem registro em Plataforma Brasil, Conep. Pergunto para a pessoa, pergunto para o familiar. Se for menor, tem um protocolo específico. E a nossa ideia é criar evidência. Então, a gente não pode sair fazendo ciência assim sem fazer tanto sentido. Pode ser que existam novidades diante de medicações que estão sendo faladas na televisão, por aí. Pode ser, mas elas têm que ser conduzidas de maneira bastante séria para que a gente não produza ciência que não seja séria. Ninguém pode morrer por simples curiosidades científicas. fica minha. Não é justo, não é correto. Outro cuidado que a gente sempre teve uma preservação muito grande. O profissional de saúde, quando ele vai para o cuidado paliativo ou quando ele ouve a palavra do cuidado paliativo, parece quase que um afeto religioso extremamente forte. Porque a gente começa a dignificar os valores da gente. A gente começa a achar que agora a ciência, a medicina faz sentido, a enfermagem faz sentido e todo mundo ama cuidar do paliativo. E aí eu tiro foto e coloco no Instagram com o meu paciente que está morrendo. É justo fazer isso com o outro que está morrendo? Se ele quiser expor, ele que se exponha. Aí está na responsabilidade dele, mas a gente não pode sair expondo as pessoas. E aí as idiosincrasias da sociedade que já existiam agora apareceram no COVID. Veja só, a gente teve profissional de saúde que teve o carro bichado porque ele podia trazer contaminação para o condomínio. E vou fazer uma pergunta bastante clara. você ficaria super seguro se o seu vizinho positivo para a COVID tocasse na sua maçaneta? Então, por que a gente está pondo a foto do paciente que tem COVID na televisão ou no Instagram? Vamos preservar as pessoas. A gente tem que ter todos os cuidados. Ótimo. Mas a gente não precisa expor a ninguém. Não precisa de sensacionalismo. Cada vez que eu vejo esses vídeos de palmas, fulano é um heroína, está tendo uma alta de uma UTI, eu fico pensando e os vizinhos dessa pessoa vão ficar tranquilos sabendo que ela é positiva ali do lado? Eu não sei. Então, na dúvida eu ainda peco pelo não. Na dúvida eu ainda peco pela preservação da imagem das pessoas. Então, cuidado com isso também. E outra coisa do cuidado paliativo são as diretivas antecipadas que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. As pessoas podem pensar e refletir sobre a terminalidade e fazer um documento. E a alocação de recursos? Aqui é outra coisa bastante delicada, mas que a gente do cuidado paliativo já pensava antes, porque a gente tem aquela coisa da proporcionalidade terapêutica na cabeça o tempo todo. Isso é bom para esse paciente ou não? A gente já colocava o paciente de alguma forma em recursos, independente do recurso existir ou não. Então, diretivas antecipadas. Chegou no Brasil por meio de uma resolução do Conselho Federal de Medicina em 2012 como uma ideia de promoção da autonomia das pessoas. Então, eu, que tenho um final de vida nesse exato momento hipotético, penso sobre as coisas da minha terminalidade e vou redigir um documento. Vamos pensar que eu, daqui a alguns anos, faço um diagnóstico específico. Então, diante daquele diagnóstico específico, eu amadureço o meu documento e coloco outras coisas. Então, ou seja, eu quero ser tratada em casa até quando for possível. Eu tenho um monte de gato, então eu quero ficar em casa com os meus gatos. Mas, quando eu estiver dando muito trabalho para as pessoas que cuidam de mim, eu quero continuar em casa ou eu quero ir para o hospital? E aí eu ponho isso no papel. Quem são as pessoas que eu quero que estejam próximas de mim? Eu começo a refletir sobre coisas assim. E, do ponto de vista médico, o que a gente quer que as pessoas reflitam? A gente quer muito que as pessoas pensem, olha, tem uma terapêutica aqui que não é muito proporcional para você para esse momento da doença. Sei lá, ser entubado com o câncer de pulmão metastático, quer dizer, eu não tenho pulmão saudável mais. Faz sentido entubar alguém com essa condição? Cientificamente falando, não. Mas, para essa pessoa, ela quer ser entubada a todo custo. Vamos conversar antes, não na hora que a gente está na franca insuficiência respiratória. E a gente vai imediar o que é bom, o que não é. Qual é o resultado final? Se a gente tem uma promoção da autonomia e da dignidade humana que ela é super forte, vale o consentimento do paciente. Se ele não quer ser entubado, você não vai entubar ninguém à força. E isso, gente, é difícil para o médico. É muito difícil porque ele tem esse paradigma do curar, 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 curar. Então, quando o paciente fala doutor, pare, é bem difícil. Mas o paciente pode promover a autonomia dele. Ele pode falar não quero a sua intervenção mais. Então, para isso que a gente conversa antes. coloquei aqui para a gente antecipar essa conversa, não defina no momento da crise e de maneira bastante prática, já que não é uma aula de diretiva antecipada, mas eu estou fazendo um passeio na terminalidade aqui hoje. Na perspectiva de morte, você precisa resolver alguma pendência? Você precisa falar que ama alguém? Você precisa falar que odeia alguém? Você precisa deixar alguma coisa bem resolvida? Eu tive um paciente quando eu estava na minha residência que ele falou que amava a companheira dele. Eu ia anestesiar esse paciente, uma cirurgia que era grande, mas não era para ele morrer. E ele morreu. Eu fiquei com aquele recado na mão para falar para alguém. Então, ele deixou uma pendência para eu passar um recado para alguém. Era basicamente que ele amava a esposa dele. É uma responsabilidade, ele deixou aquilo comigo. Então, qual é a pendência que você tem que resolver? Eu lembro que eu até brinquei com esse paciente. Eu falei, mas o senhor nunca falou que ama a sua companheira? Não. Então, vá lá, dá o recado. A gente acha que é fácil falar que alguém amava, mas ele acabou de morrer? Não, não é nada fácil fazer isso. Então, deixe o proprietário da informação resolver. Resolva a pendência antes de morrer, por favor. Já vai ter muita coisa para resolver depois que alguém morre. Então, isso daí resolva. Na iminência da morte, o que você pensa de procedimentos invasivos? O que você acha de ser entubado, reanimado? E aí vamos conversar com o paciente qual é a proporcionalidade de cada uma dessas coisas. Alguns pacientes falam claramente, eu não quero tal coisa. Ok? Ele não quer. Como a gente vai trabalhar então sobre não querer? Então, não é tudo A ou B. Vamos pensar nos infinitos pontos que eu tenho entre A e B. Ritos funerários. No Brasil, basicamente, cremação ou enterro? Se fosse na Suécia, a gente já tem uma cremação ecológica, enfim. No Brasil, cremação ou enterro? O que você quer, criatura? Você quer ser cremado ou enterrado? O que você quer que esteja na sua lápide? Onde você quer que jogue as suas cinzas? Eu perguntei isso para o meu pai. Um dia, meu pai falou, joga por aí. Entende o tamanho da responsabilidade quando ele fala, joga por aí? Não, pai, me fala onde você quer que eu deposite as suas cinzas. E aí ele falou e a gente combinou. E isso talvez algum dia vai fazer parte de um ritual da minha família. Meu pai ainda está vivo. E legado? Como é que você quer ser lembrado? Você quer deixar alguma coisa para o mundo? Você quer deixar uma carta para alguém? Você quer deixar uma doação para alguém? Como é que você quer que a gente resolva o final da sua vida? Gente, basicamente é isso. Tem muita coisa de diretiva para falar, mas de maneira bem básica é isso. Escreva num papel, conversa com a sua família e resolva as suas pendências antes de morrer. Por quê? Eu promovo a sua autonomia e eu fico mais responsável pela parte técnica e não ficar levantando todas as questões da sua vida enquanto essa pessoa está sofrendo, a família está com aquele luto antecipatório na perspectiva de alguém morrer. Outra coisa, por que a gente faz diretiva antecipada? Isso aqui é um conceito da bioética que a gente tem muito o que conversar e amadurecer ainda, mas são withholding, withdrawing. O que é isso? Eu não começo uma terapêutica que poderia estar indicada para esse paciente ou não está indicada e a gente vai conversar que não faz sentido porque a doença é muito avançada ou eu não continuo uma terapêutica. Ou seja, essa pessoa fazia, por exemplo, hemodiálise, a partir de um dado momento a gente fala que não vai fazer mais hemodiálise. Essa pessoa fazia quimioterapia, a partir de um momento eu vou parar a quimioterapia. Vamos trazer para o contexto do COVID, essa pessoa estava entubada, ela está grave, ela está frágil, ela não responde a terapêutica, ela está pior hoje, está pior amanhã, está pior depois de amanhã, está extremamente pior depois de amanhã. Posso pensar em descontinuar uma terapêutica inserida? No papel, posso. Na prática, eu tenho que definir, deixar extremamente documentada a terminalidade para tirar um recurso. Mas que fique muito claro, é uma hipótese, é uma possibilidade. Está longe de ser uma obrigação, mas é algo que eu tenho que conversar. Até quando a gente vai? Até onde a gente vai? E talvez, de novo, as idiosincrasias da sociedade, coisas que a gente fazia questão de não conversar, agora eu estou com recurso escasso. Talvez a gente precisa começar a conversar sobre estubar pessoas, sobre parar terapêuticas, e a gente não conversou no momento que não estava na crise. Agora eu estou em crise. Como é que eu converso no meio da crise? É muito mais difícil. Basicamente, voltando para o contexto do COVID, de novo, manejo de dispineia, isso é inevitável. opióide, morfina, para aliviar um pouco a questão da falta de ar, ela mascara o bulbo cerebral e receptores cerebrais, então essa pessoa tem menos daquele drive respiratório para ficar ofegante. E na ausência de resposta com opióide, mesmo em dose otimizada, penso de azepínico. E numa linha final, quer dizer, nada foi razoável, eu posso pensar em sedação para tirar o sofrimento objetivo daquela pessoa. Por que a gente não decide na hora da crise? Esse autor aqui é um prêmio Nobel em que ele fala que a gente tem dois sistemas. Eu tenho um sistema 1, que é aquele papuf. Alguém fala uma grosseria para mim, eu respondo. Depois eu falo, o que eu fiz? Esse é o sistema 2, é o que para para pensar. Então, o que para para pensar, a gente vai para o sistema 2 sempre. Eu não posso decidir na hora da crise, porque eu vou definir um sistema 1 e é bem provável que eu faça bobagens. Eu vou no papuf, eu vou sem pensar. Então, pensar sempre é antes. Na hora da crise, nos compete já ter os protocolos escritos, nos compete a ter uma ordem e como resolver. Na hora da crise, se eu parar para pensar, eu provavelmente vou agir com o sistema 1 e não vai dar bom, não vai ser legal. Vamos voltar, então, para o senhor A, para o senhor B, e agora eu trouxe o senhor C para vocês. O senhor A, então, era aquele paciente demenciado, com a perspectiva de vida de mais ou menos cinco anos. O senhor B era um paciente com neoplasia de próstata, também com a perspectiva de mais ou menos cinco anos, e bem provável que os dois morressem mais de outras coisas do que da própria doença de base. E agora eu trouxe o senhor C para vocês. Ele não tinha nada, pelo menos a gente não sabe que ele tinha nada. Os três chegaram agora com Covid positivo para a gente. Os três. Eu tenho esses três pacientes. Para quem quiser ler um pouquinho mais sobre a alocação de recursos, eu coloquei essas referências aqui, que são referências extremamente ricas, que foram pessoas que pararam para pensar fora do sistema de crise. São três autores com visões completamente distintas. Eu brinco que eu sabia mais sobre a alocação de recursos antes de ler. Depois que eu li, eu acho que eu sei cada vez menos. E eu confesso que no primeiro dia que eu comecei a estudar a alocação de recursos, eu travei por algumas horas. Realmente eu travei, porque eu não quero ter que decidir isso, porque é muito difícil determinar coisas. E olha que a gente não está nem vendo o senhorar, a gente está pensando ainda, às vezes, aqui no bastidor. É muito difícil definir. Um dos autores que eu não conheci, que eu gostei bastante, foi esse Leon, esse último de 2012, ele é do Chile, e ele fala de todos os protocolos de catástrofe por conta de terremoto que eles têm mais lá. Ele já tem dinheiro guardado, ele já tem perspectivas de como lidar com múltiplas vítimas, como é que eles aumentam o leito de manejo de forma extremamente rápida, como é que eles constroem um hospital de campanha. Eles já tinham isso pensado. A gente achava que o elefante branco estava livre e andando por aí. De repente, ele veio para a sala. A gente viu o elefante, mas a gente não conseguia pensar que uma hora ele ia entrar aqui na sala de casa. Ele entrou. Bom, trouxe dois protocolos que são muito, muito parecidos. Esse daqui é uma recomendação do CREMEP, é do Conselho do Ceará, e o outro é da AMIB. Eles são bem parecidos. A gente vai achar, então, isso daqui está na internet, é super fácil. Vou identificar que esse paciente tem COVID, ele está hipoxêmico, ele está delirando, ele está hipotênso, quer dizer, está com uma saturação menor que 95. A gente consegue estabilizar esses sintomas? Não. Vamos indicar a transferência para a UTI. O doente deseja receber suporte artificial? De novo, preciso pensar. Não é na hora que o camarada está hipoxêmico, completamente confuso, o senhor quer ser entubado? Não faz sentido esse tipo de pergunta, porque isso é técnico. A indicação de entubação é técnica, o paciente pode negar, mas ele tem que ter pensado com o sistema 2 dele lá, com calma, se fazia sentido. E aí eles propõem um score unificado. Vamos por partes, vamos caminhar nesse protocolo aqui. Então, se esse paciente não tinha indicação de transferência da UTI, eles falam sobre cuidados paliativos. Por quê? Se eu estivesse falando do paciente A e do paciente B, os dois já tinham um diagnóstico de terminalidade, mas eles não estavam morrendo da doença. Então, eles vão ser priorizados numa escala secundária. O priorizado é o paciente que não tem nada. É justo? Não sei. Não sei. Acho que não. Eu crio leito para todo mundo. Mas ele não é um paciente priorizado. E aí, esse protocolo coloca que é um paciente para cuidado paliativo. Gente, isso não é cuidado paliativo. Eu estou definindo que alguns pacientes não vão ser cuidados. E aí, eles recebem intervenções paliativas, mas isso não é cuidado paliativo. Isso é manejo de sintoma desconfortável. É completamente diferente. Outra coisa. Continuamos nesse protocolo. Ele usa várias escalas clínicas. Ele coloca, primeiro, uma escala de SOFA, que é uma escala que tem sido bem usada. Tem a Apache também, mas a maior parte do pessoal está usando SOFA. Ele fala para a gente usar outras escalas, por exemplo, uma escala de insuficiência cardíaca, uma escala de fragilidade e ele vai fazer um score de pontuação. Então, basicamente, a matemática ele coloca algumas sugestões para a gente. De qualquer forma, o que ele sempre fala, todo mundo vai ser cuidado. Talvez algumas pessoas não serão priorizadas, mas todo mundo deveria ser cuidado. Quando eu comecei a ler sobre a Itália no mês passado, tem uma imagem que eu coloquei aqui para finalizar a aula, inclusive. É uma imagem que me chocou muito. Uma paciente que não teve condição de acesso. Simplesmente, ela morreu em casa. não porque ela queria, porque ela não conseguiu chegar no sistema de saúde. Aí, depois que ela morreu, ela esperou por 30 horas a remoção do corpo porque estava todo mundo sobrecarregado. Então, isso não é um cenário que a gente quer para ninguém, mas é um cenário que pode acontecer. Então, é melhor a gente conversar antes sobre isso e não esperar acontecer e todo mundo ficar desesperado. Não é essa a ideia. Aqui é a escala de sofa, também está disponível na internet e todas as outras. Então, esse daqui é um dos protocolos. Então, ele coloca questões clínicas, avaliar quem que é o paciente, o paciente que é portador de comorbidade grave, repensa se faz sentido. E aí, lá no final, eu acabei pulando aqui antes para vocês, mas ele fala, se tiver um empate, a gente vai priorizar grávidas e o paciente mais jovem. Esse é esse protocolo aqui. É uma sugestão do CREMEP. Esse daqui é o da AMIB, que é um outro protocolo que tem bastante gente se baseando nele. Ele tem um apelo também clínico. os primeiros dois índices. O primeiro é clínico. Então, qual é a condição atual desse paciente? Escala de sofa. Qual é a escala de gravidade desse paciente neste momento atual? Baseado na doença aguda. Aí, na segunda linha, ele vai para a presença de outras comorbidades. Então, se ele tinha aquele câncer, se ele tinha demência, se ele tinha diabetes, como que pontua essa comorbidade dessa pessoa? O terceiro, ele vai colocar faixa etária, ele também prioriza o mais jovem. E, por último, o que eu recomendo que a gente não utilize, mas se houver um empate, sorteio, randomização. Não existe protocolo perfeito, gente, não existe. Porque o perfeito era não ter um protocolo, o perfeito era ter acesso para todo mundo. Mas, se acontecer, a gente vai ter que partir para alguma linha. Então, os protocolos, de maneira geral, eles estão sempre falando para a gente priorizar clinicamente falando as pessoas. Por terceiro lugar, em geral, eles estão colocando a idade e, por último, o critério de sorteio neste caso aqui. Então, para a gente poder partir para uma conversa, porque eu acho que esse é um assunto que não acaba e que não esgota e que sempre causa sofrimento em todo mundo. A gente conseguiu, tentei definir um pouco o que era a terminalidade, tentei trazer isso para um contexto um pouco mais prático. Então, terminalidade é um diagnóstico e que tem um contínuo. Eu começo com uma doença que eu não tenho cura e essa doença vai evoluindo até que chega um momento em que eu posso morrer da doença ou das outras coisas. Como que eu vou agir? Eu vou cuidar de sintomas objetivos do meu sofrimento, que é técnico, dor, náusea, vômito e dos meus subjetivos, sofrimento ou tristeza, insônia, cuidar da minha família, resolver minhas pendências econômicas, as minhas questões subjetivas também. O médico precisa começar a conversar sobre final de vida com as pessoas. Se a gente não aprender a conversar, a gente não dá esse espaço para as pessoas conversarem. Fiz algumas reflexões e algumas provocações. Eu confesso que elas são minhas e eu não tenho resposta pronta para a maior parte delas. E queria abrir para a gente fazer um diálogo com as pessoas. gente, paliar não é abandonar. Então, quando a gente coloca num protocolo que esses pacientes que não vão ser priorizados são pacientes de cuidado paliativo. Não. Cuidado paliativo é o cuidado para o paciente portador de doença terminal. Isso é cuidado paliativo. Se a gente está por questões históricas, sociais, econômicas, biológicas, de toda a ordem, definindo que algumas pessoas não são priorizadas, elas não são. Isso não é paliar. Isso é ofertar ação para reduzir o desconforto das pessoas. Isso não é paciente de cuidado paliativo. Por que isso é tão importante para a gente? Porque a gente tem um trabalho de construção no Brasil de só 30 anos e eu não queria que a primeira pandemia destruísse tudo que a gente tentou construir. Já tem muito uma ideia de que paliar é abandonar, paliar é abandonar, e não é, gente. Paliar dá trabalho, paliar dá muito trabalho. Então, paliar não é abandonar. E, de novo, eu vou falar isso dez vezes durante a aula. Terminalidade é diagnóstico. Se você não identificou terminalidade, você não fez um diagnóstico. Esta aqui é a imagem que eu falei, que me incomodou e me chocou muito. Foi a primeira vez que eu percebi que as pessoas não iam ter funeral. E agora a gente está vendo isso aqui no Brasil. Então, isso para mim foi muito chocante. Porque a gente vê que é um momento de validar o luto de muita gente. Poder se despedir, poder conversar, poder escolher a melhor roupa. definir esse rito. E foi a primeira vez que eu vi que as pessoas não estavam tendo ritos funerários. E, no caso dessa pessoa, uma pessoa só. Então, é muito triste pensar numa situação dessa. Porque tem um autor que fala muito importante. Os critérios de uma sociedade, quando ele define sobre a alocação de recursos, não é o do autor que eu coloquei aqui, isso é o Dr. Rauba, é um outro autor que eu gosto bastante, definem muitos valores de uma sociedade. Então, se a gente está definindo o que é clínico, os dois primeiros critérios, o terceiro é a idade, eu estou falando que o que mais importa é o seu corpo biológico e depois eu estou falando que o que importa é você ser jovem. Então, os critérios alocados para uma terminalidade definem os valores de uma sociedade. Então, é isso que a gente está vendo. A gente não está respeitando mais toda a história de construção, a gente está respeitando o biológico, de novo, para falar de final de vida. Se aquela imagem não foi chocante para vocês, que essa seja. Primeiro final de semana da praia, esse cara é um advogado, ele está alocando dinheiro, na verdade, recrutando dinheiro para uma questão pessoal lá dele, ele está indo de morte na praia para lembrar que as pessoas que não fizerem isolamento social vão estar em mais risco. Então, se aquela imagem não foi chocante, que essa daqui seja para algumas pessoas, nem que seja num tom de piada. Deixo os meus contatos. O Instagram do Paliativo é um Instagram em que eu tenho tentado colocar algumas coisas de cunho, de cuidado paliativo mesmo, e não coisas de ordem pessoal. Então, ficam aí os meus contatos para algum questionamento de ordem mais pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, Úrsula. Nossa, vai ser bem fácil a gente continuar falando aqui, né, Laura? Que não tem como não se emocionar com tudo isso. Nós não somos meras apresentadoras, somos profissionais da área da saúde, como todos vocês que estão assistindo e carregando nas costas, na cabeça, na mente, todas as dúvidas, todas as incertezas, todas as consequências diretas e indiretas da chegada ou não do Covid e que tudo que traz com essa não chegada e que está trazendo também com a crise e não vamos lá um dia depois do outro, né? Parabéns. Aprendi muito nossa aula. Enquanto a gente aguarda as perguntas, eu queria compartilhar com vocês, acho que agora todos somos aprendizes, não existe quem saiba mais, quem saiba menos, mas no começo desse momento todos ficamos com medos, acho que ainda temos alguns medos e muitos ou alguns, cada um tem seu universo. E eu assisti uma palestra que o palestrante falou assim, para você superar o teu medo e quero compartilhar isso no sentido de que possa ajudar alguém, não tenho âmbito de resolver nada, mas se ajudar uma pessoa já é bastante. Uma forma de você ajudar a superar o teu medo é você deixar muito claro isso, vai muito em relação ao que você falou na diretiva antecipada de vontade. Se o meu medo de eu morrer, não de eu sofrer de forma alguma, mas deixar meu filho pequeno. Então, eu deixei, enfrentei isso e falei para o meu marido em casa, se eu morrer, eu quero que a educação dele seja assim, 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 assim. E eu acho que nós como profissionais de saúde, se a gente pede para o paciente fazer a diretiva antecipada de vontade, eu acho que a gente tem que olhar para nós também, a gente nunca se olha como paciente. A frase que você falou agora há pouco ali, nós não saímos de casa para morrer. É uma coisa que impactou, eu até olhei para a Laura que não tem, a gente, estar num cenário de exército de heróis na área da saúde, mas em que somos potenciais pacientes. Então, isso é um conflito de interesse, claro que aumenta o medo, ninguém se acovarda de nada, mas temos que saber lidar com esse medo. E eu acho que uma forma de lidar é enfrentar o que faremos se acontecer. Como você falou, vamos conversar sobre isso, sobre a nossa diretiva antecipada de vontade também. E tudo bem, o máximo que pode acontecer é dar tudo certo. Exatamente, né? é isso aí. Chegou a pergunta da Ana Procópio que está perguntando aqui. A realidade mostra que os cuidados paliativos não podem ser confundidos com o abandono. Como podemos pensar nos cuidados paliativos na pandemia? Há como usar os recursos dos cuidados paliativos numa doença que impede tantos cuidados dignos? Ela está falando agora sobre restrição, né? Então, Ana, eu acho que do mesmo jeito que a gente pede interconsulta para as especialidades, eu acho que talvez a pandemia peça um pouquinho de interconsulta de medicina paliativa. Nem todo paciente vai ser um paciente de cuidado paliativo. De novo, a maior parte dos pacientes vão ter sintomas e vão sobreviver. Fato. Então, não é para a gente pensar, a gente vê um cenário às vezes quando a gente liga a televisão que ele é muito triste, é como se todo mundo fosse morrer, como se o mundo estivesse acabando e talvez o mês que vem não existisse. Então, eu acho que a gente está no nosso papel de ser educador também, mostrar que, olha, é triste, é ruim, mas a maior parte das pessoas vai ficar viva. Então, essa é a primeira coisa. Então, uma coisa que a gente fala muito em cuidado paliativo é que nunca tirou esperança de ninguém. É diferente de ter esperança com o pé aterrado no chão. Quer dizer, eu sei que eu tenho que vir de máscara e todos nós viemos de máscara para cá hoje. A gente tirou aqui e estamos mantendo o distanciamento social. Mas é manter a esperança. A gente não está aqui pensando que não vai ter um amanhã. Então, de novo, cuidado paliativo não é abandonar. Mas o que a gente pode fazer, então? Primeira coisa, o que a gente vê que é um sintoma extremamente marcante para as pessoas é uma fadiga, é um cansaço. O Kawai, que deu uma aula aqui alguns meses atrás, ele teve Covid. E o Kawai comentando assim, ele é um cara super ativo. E o Kawai dormia 13 horas por dia e acordava cansado e com falta de ar. Então, ou seja, as pessoas têm dor e têm cansaço. Então, permitir com que elas repousem é a primeira coisa que eu posso paliar alguém. Supondo que eu evoluo com uma insuficiência respiratória, mesmo que leve, como que eu posso melhorar, então, o sintoma? Opioide em dose baixa vai ajudar a tratar a dor e vai melhorar a minha sensação de falta de ar. Então, e permitir com que essa pessoa vá se reestabelecendo. Progredimos por uma gravidade, é preciso de internação hospitalar. continuar permitindo isso. Eu vi uma cena na televisão que me incomodou muito. Falta de leitos, restrição, enfim, toda a mazela que a gente já vivia e que, de novo, idiosincrasias que já existiam estão existindo agora. Então, o senhor que estava sentado em uma poltrona, ele não podia nem repousar. Então, eu acho que esse mínimo de dignidade é o que a gente tem que tentar permitir para as pessoas. Permitir que elas conversem com as famílias delas, que elas exerçam a fé delas na medida do possível, que elas expressem o medo. Então, minimamente paliar os sintomas de ordem objetiva. Se os subjetivos são muito difíceis, mas os objetivos. Analgesia, para quem tem dor, paliar a falta de ar com opióide em dose baixa. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer para alguém. abordar uma família a respeito de uma conversa sobre questões abordadas nas diretivas antecipadas. Mas uma família que acredita que se falar sobre morte está chamando a morte. Ela tem o entendimento diferente da mensagem. Como é que a gente chega e não passa essa mensagem? Então, vou falar de novo uma coisa que eu sempre falo, Mega Sena. Eu não falei ela hoje, então vou falar de novo. E eu estou há uns cinco anos tentando ganhar e falando Mega Sena todos os dias. De novo, não é porque eu falo sobre morte que eu estou chamando morte. Mas eu falar sobre morte me clareia que ela existe. Então, conversar com uma família, olha, se o familiar está grave, ele está consciente esse paciente? Se ele estiver, por que ele não está nessa conversa? Porque a gente sempre fala abordar a família como se fosse algo assim, um evento separado. Eu falo com a família para depois conversar com o paciente. Não, se ele está acordado ele tem que ser envolvido na medida do possível nessa conversa. Ele é o principal interessado pelo próprio corpo e saúde dele. Então, conversar com o paciente. Mas supondo que ele está inconsciente ou que ele não tem condição de falar, então vou partir deste ponto. O que vocês estão pensando? De novo, o protocolo Spikes. Acha um espaço razoavelmente seguro para conversar com essa família. Gente, pode ser o cantinho da sala. A gente está com 20 mil pacientes no plantão hoje. O cantinho é da sala. O que vocês estão sabendo? O que já aconteceu? Só até ouvir as pessoas falarem e eu já começo a entender quais são os valores delas. Onde elas estão? Qual é o passado desse paciente? Qual é a história dessa família? Talvez a gente entenda que tem uma história de muito sofrimento. Eles amam demais aquele familiar e é por isso que eles não querem falar sobre morte com ele. Então, olha, é uma possibilidade a morte. Como que a gente pode lidar com isso? Basicamente é isso. Então, o protocolo Spikes o S é o cenário, o P é a percepção. Então, me conta o que está acontecendo? Qual é a história? Como que fez esse paciente chegar até hoje? Qual era a história? Então, I, que é o invitation, o convite. Então, eu tenho uma informação para passar para vocês. E aí, conta um pouquinho da informação. Olha, o diagnóstico é esse, é potencialmente fatal, é potencialmente XYZ. e conta o que é essa história para a pessoa. O que vocês entenderam disso tudo? O que vocês pensam? Eu estou aqui como médico para ajudar. Eu posso definir a parte técnica, mas eu não posso dar todas as coordenadas. O que vocês pensam disso? Então, só quando a gente se coloca um pouquinho nessa questão de eu também estou aflito, que acho que é isso que a Céssia falou agora há pouco, se coloca nessa posição de vulnerabilidade, as pessoas também desarmam um pouquinho. Aí, sugestão minha, fale baixo e fale cada vez mais baixo. e vai falando cada vez mais manso. E eu acho que isso talvez para a mulher seja um pouquinho mais fácil. O homem talvez tenha essa dificuldade talvez de se desarmar um pouco. Família que está gritando fala baixo e fala cada vez mais baixo e olha no olho das pessoas e acolhe. E acolhe. Desarma o conflito, desarma, traz as pessoas para perto de você. Porque enquanto a gente continua achando que a nossa ciência salva, e talvez a nossa ciência não salve todo mundo. Quando a gente mostra essa vulnerabilidade, talvez as pessoas começam a entender. uma coisa que eu ouvi de uma psicóloga uns anos atrás e ela falava assim, quando eu ouço uma família gritando, quando eu vejo esse conflito todo, tudo que eu ouço é dor, é sofrimento. Porque eles não queriam que o familiar estivesse morrendo, às vezes é uma revolta com o sistema de saúde, é com um passado que não aconteceu do jeito com que eles queriam. Às vezes tem culpa própria, quer dizer, eu abandonei meu familiar durante anos, agora ele está morrendo, eu reapareci, e aí eu cobro coisas que eu mesmo não fiz. então o que essa psicóloga trazia para a gente é assim, tudo que eu ouço de um conflito, de uma família conflituosa, é dor. Então se você começa a falar, nossa, eu estou vendo o que vocês estão sofrendo, e fala baixinho, vai desarmando, vai desarmando o conflito. E de novo, não tem super-herói, pelo menos eu não achei a minha capa ainda. a gente talvez não resolva em uma conversa só. Talvez não queira desarmar um conflito de 20, 30, 50 anos de uma família, vocêzinho, sozinho, num plantão superlotado, desarmar um conflito de 50 anos, eles também têm uma parcela de responsabilidade em lidar com o conflito que eles armaram ao longo da história de vida de cada um. Cada um tem uma família, todo mundo sabe das histórias que cada um tem. Então, não tem milagre, mas tem um se posicionar de maneira gentil, respeitosa, ética e tentar acolher. Que excelente, Ursula. E se você me permite só complementar, a gente tem um pouquinho de bagagem, e acredito que muitos médicos recém-formados e mais novos estejam na linha de frente. E a gente não é ensinado na faculdade que nós não somos deuses. E a gente faz o que a gente pode e a gente faz o nosso melhor. E às vezes temos desfechos bons e às vezes não temos desfechos bons. é claro que nós somos responsáveis por fazer o melhor que a gente pode como profissionais. e quando você se apresenta dessa forma para a família como não super-herói, mas sim, eu posso dar o meu melhor, mas eu não sou Deus, eu estou fazendo isso. E ela tem essa 24 horas ou o tempo que precisa para... É amargo, mas ela precisa desse tempo para saber que é o destino que vai vir a se aparecer, vai dar uma resposta positiva ou negativa. esse tempo eles precisam disso. Faz parte da história da vida deles, da bagagem de vida que eles têm que... Não é engolir, mas amadurecer é essa dor. É uma dor inevitável. Então, eu entendo que muitas vezes nossos profissionais não conversam, não começam a conversa simplesmente porque têm a sensação da responsabilidade da vida nesse momento. você não tem essa responsabilidade, você tem a responsabilidade de fazer o teu melhor como médico, mas há coisas que a medicina não consegue e tem seu limite. E isso não é um processo que foi construído de um dia para a noite. Eu acho que tem... A gente tem que... Eu vou falar errar e eu não gosto da palavra errar. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a gente tem dificuldade com algumas coisas. Eu preciso dar uma má notícia mal dada para perceber o quanto eu fiz um negócio que não foi legal. E aí refletir sobre aquelas coisas. Eu presenciei uma primeira morte quando eu estava acho que no terceiro ano da faculdade. E eu como acadêmica fui abandonada do tipo fala lá para a família. Um paciente que chegou é extremamente grave, parada cardíaca e tal. Eu não fui reconhecida como uma acadêmica que não tinha obrigação de saber aquilo. Eu sou um bocado onipotente, eu acho que como quase qualquer médico, mas essa é a minha diferença que eu reconheci que eu sou onipotente. Então assim, eu puxo meu balãozinho para o chão um pouco para tentar perceber que eu não sou tão onipotente. Eu fui lá falar com a família, imagina uma aluna do terceiro ano de faculdade dar uma notícia de morte. Assim, a quantidade de catástrofes nessa sequência. Qual que era a minha experiência nisso? Tinha um seriado que eu gostava da televisão. Gente, é óbvio que não deu certo. Então assim, ter passado por uma situação dessa no terceiro ano de faculdade me fez pensar que eu não sei dar uma má notícia. Como é que eu faço esse negócio melhor? e ficar atento a partir desse momento. Então, eu acho que se a gente olhar para os nossos desconfortos, a gente começa a aprender um pouquinho mais de por que que tal pessoa me incomoda muito? Porque talvez ela aponta coisas que são frágeis em mim. Então, por que me incomoda tanto uma má notícia? Porque eu vejo quanto a minha ciência ainda tem um monte de não-respostas. Quando o paciente fala mas você não pode dar mais nada, doutora? Depois você começa a pensar em todos os estudos científicos e fala não. não tem. Então, porque a gente começa a ver as dificuldades que a gente tem também. Então, estar atento às suas características boas e ruins faz a gente ficar um pouquinho mais esperto, eu acho, para tentar acolher um pouquinho melhor o outro. E eu acho que assim, sem devaneios humanitários excessivos. Gente, eu sou anestesista, eu sou super prática. Então, eu ainda sou um peixinho estranho no meio do cuidado paliativo. Eu ainda chego, gente, vamos resolver o que está acontecendo. Eu ainda tenho esses devaneios práticos, ainda que eu vejo que às vezes o pessoal da medicina paliativa fica muito na humanidade excessiva. Eu ainda tenho essa coisa mais prática. Pessoas sofrem. Então, assim, não queira dar uma notícia que não é legal para alguém e que ele quer falar nossa, doutora, muito obrigada. Não, ninguém vai te agradecer porque o pai dele morreu. Eles podem ficar gratos por terem tido um cuidado humano. Agora, ninguém vai falar nossa, doutora, foi a melhor morte do meu pai. Não existe isso. Não tem expectativas em dar uma má notícia e ser abraçado e ganhar presente. não é isso que vai acontecer. Mas, minimamente, você saber que você deu uma notícia, você acolheu as pessoas e você não transformou aquele momento num momento mais perverso do que ele já é por natureza. Eu acho que o básico é isso, gente. A Helena Colares fez uma pergunta muito provocativa que acho que é a hora. Na realidade dela, ela viu uma intubação de um senhor de 95 anos com suspeita de covid-19, com histórico de demência prévia, sendo realizados procedimentos e medidas invasivas pelo motivo de não ter acesso à família para conversar sobre. Como lidar? Obrigada, Helena, pela pergunta. Ai, Helena, você tem tempo. Helena, olha só. Primeira coisa, o paciente estava sozinho e a gente não teve acesso. Eu vou supor que isso é fato. Então, não existe telefone, a gente não consegue conversar com ninguém. Mas não tem mesmo. Não tem ninguém que a gente pode conversar. Não tem histórico no hospital. O paciente realmente não tem condição de contar nada para a gente. Então, o que a gente sabe dele? Nada. Então, eu não tomaria decisão num senhor de 95 anos, porque o 95, de verdade, para mim, eu não acho que isso seja um ponto para a gente mudar, porque ele podia ter 95 e estar caminhando 5 quilômetros por dia de manhã. Pouco provável, mas pode ser. Então, eu precisava saber um pouco mais de elementos da história prévia desse paciente. Se a gente tivesse algum elemento para tomar essa decisão, eu conseguiria te responder um pouquinho melhor. Então, eu vou supor que a gente conseguiu acessar a sua família. Então, eu vou colocar dois cenários bem A ou B aqui. Faz de conta que não existe nenhum ponto aqui. Ele tem uma demência inicial, a gente fez diagnóstico numa ressonância agora em janeiro. Ele estava caminhando não 5, mas 1,5 km de manhã, então dava 3 voltinhas na quadra ali. E ele tem uma comorbidade que está controlada. Eu entubaria esse paciente. É uma doença aguda, mas colocaria a situação muito clara para o paciente se tivesse condição de conversar e com a família. Olha, é muito grave. A reserva biológica dele é remota. Então, a chance dele se recuperar é muito pequena. Mas, então, coloquei este cenário. Ele é um paciente de 95, corredor de maratona. Super saudável. Vamos colocar o outro cenário. Um paciente de 95. Aquela escala de FAST que eu coloquei, ele está num FAST 5, 6, 7. Não foi legal o que fizeram. Porque ele já tinha uma doença de terminalidade com prognóstico mínimo e você não tem condição nenhuma de devolver a nenhuma vida de qualidade prévia. Então, não foi legal ter entubado esse paciente. Estou esquecendo todas as nuances que pode ter entre esses dois pontos aqui. Então, se eu tenho um paciente à idade, não me importa, mas ele é saudável. Qual que é a reserva funcional desse paciente? Super? Entuba? Doença aguda, mas sabendo que ele pode morrer. Vamos para o outro extremo. Ele é grave sem reserva funcional nenhuma e tem uma doença de terminalidade avançada. Aí não foi legal. Aí o tratamento talvez foi maleficiente para esse paciente. Você não está dando nada de qualidade para essa pessoa. Mas, de novo, precisamos saber mais sobre a história. Não vamos cair nesse tropeço da idade, gente. A idade, ela diz muito pouco para a gente. Ursula, então, a gente pode, nós somos induzidos a acreditar, porque acredito que o médico soubesse isso, mas então ele entubou com medo de risco jurídico. É bem provável. É bem provável. E, de novo, se ele entubou com risco jurídico, tipo, eu não sei o que fazer, eu não conheço história, eu vou, estou no meu plantão e eu vou entubar. Tá bom, você entubou. Faz de conta que passaram-se 12 horas de plantão, a família apareceu e aí vem todo esse histórico de terminalidade. Você pode pensar em desescalonar as terapêuticas que foram introduzidas? A gente pode conversar sobre, porque o tratamento agora ficou mais claro. E uma outra situação, talvez fugindo um pouquinho da pergunta da Helena, mas indo para um outro cenário. Várias vezes chega um paciente e a gente não sabe se ele é que séptico e grave. A gente vai fazer tudo para ele e tem que ser feito mesmo. A gente não tem histórico, não tem negativa de intervenção, não tem o histórico perfeito. Foi passando 12, 24, 36 horas, enfim, a gente foi entendendo melhor o cenário e vendo que esse paciente não respondia. a gente já não faz isso habitualmente, a gente já não troca, a gente já não tira o antibiótico. Olha, ou eu não vou escalonar esse antibiótico, ou se acontecer tal coisa, eu não vou fazer tal procedimento, mas a gente já não tem condutas restritivas de maneira habitual. Então, nesse sentido que eu queria que olhasse para um paciente. Agora, o médico tem medo de ser processado? Tem. E, gente, não é porque você fez tudo que você não vai ser processado. Você pode ser processado da mesma maneira, porque as pessoas podem questionar o que elas quiserem. Então, não é porque você entubou que você está protegido. mas eu acho que assim, colocar no prontuário claramente, olha, um paciente em estado demenciado avançado, não tem contato com a família, não responde às terapêuticas, opto por entubar. Ele não está errado. Como não estaria errado se ele falasse, tenho todo esse histórico, opto por não entubar pela fragilidade do paciente, porque ele entendeu que é muito frágil e que o paciente que ele passou do ponto de se beneficiar da terapêutica não é proporcional. Então, a avaliação clínica cuidadosa, não tome a minha idade como um critério, porque tem idoso de 90 super saudável e tem idoso de 90 super fragilizado. Conduta clínica, eu acho que ela é soberana aqui. E só acrescentando, puxando lá dos conselheiros agora, então, se houver essa conduta, de escrever, vale a pena escrever no prontuário, o prontuário é um documento tido como boa-fé, ele é a nossa arma legal, a principal arma de defesa médica, escrever, se for optado por não entubar, não entubo, porque enxergo, escrevam isso, enxergo que a entubação pode ser maleficiente ao paciente e opto por isso, pelo benefício da não maleficência. Já que estamos falando de riscos jurídicos, a doutora Adriana Maruxo é advogada e certificada pelo portal Testamento Vital para a leitura desse documento. Ela pergunta, doutora Úrsula, se como médica é aconselhável uma diretiva antecipada de vontade somente para a COVID e no momento de escolhas trágicas em escolher o paciente que possui uma diretiva não será aplicada, qual a sua opinião? Eu não entendi o final da pergunta dela, só... Eu achei confuso também, mas, enfim, ela pergunta assim, existe uma diretiva específica para a COVID e se essa pessoa tem uma diretiva específica para a COVID e a interpretação do médico é diversa à diretiva e não for aplicada, qual é a sua opinião? Adriana, estive com a Luciana, que é dona do portal, hoje cedo, inclusive, a gente estava em uma reunião. Bom, a Luciana é uma pessoa, é uma advogada famosa aqui no país em que ela encabeça, ela veio aqui no CRM também já fazer uma aula, não é, Lu? Enfim, vou trazer um pouco do que a Luciana fala e vou trazer um pouco de diretivas no cenário internacional, só para ampliar o olhar. A morte é uma só, a gente não tem chance de... Hoje eu vou morrer assim, amanhã eu vou morrer assado, mas no papel tudo é permitido, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, se você tem uma questão relacionada ao Covid, por que você não coloca? Olha, do mesmo jeito que assim, por exemplo, vou colocar uma coisa bem prática, num cenário de demência, eu posso querer não receber alimentação artificial, não posso, porque eu entendo que eu tenho uma terminalidade que se alonga por anos e que eu posso, olha, enquanto eu comer pela boca eu quero, mas eu não quero que passe em sonda ou faça uma gastrostomia para eu me alimentar. Então, diante de uma terminalidade por demência, eu tenho uma escolha. Diante de uma terminalidade por, sei lá, por outra causa, eu posso ter outro tipo de escolha. Então, diante de uma terminalidade por Covid, eu gostaria de X, Y e Z. Mas, nas outras causas, eu quero outro tipo de escolha. Mas, gente, de novo, não é McDonald's, não é para sair assinalando hoje eu quero que tipo de combinação, porque a morte é uma só. Então, vamos refletir um pouco maior, é sobre a morte. O documento da diretiva antecipada, o testamento vital, que é um outro nome, são duas coisas um pouquinho diferentes, mas que, enfim, nesse momento não vem ao caso. Para a diretiva antecipada, é uma expressão da sua autonomia. Num momento global, o que a gente pensava, a gente tem uma cultura diferente em países diferentes. A gente vive no Brasil uma cultura extremamente paternalista, em que a gente espera que o médico dê as respostas para a gente. Então, uma diretiva antecipada às vezes foge um pouquinho desse contexto no Brasil, às vezes ela assusta o médico, porque a gente está acostumado a exercer uma sociedade paternalista. A gente espera que alguém mande a gente fazer alguma coisa. Num contexto de outras culturas, às vezes a diretiva antecipada é um instrumento de expressão da autonomia, mas numa sociedade em que você já expressa a sua autonomia de maneira habitual. Por exemplo, estou colocando aqui a Holanda, em que você já expressa a sua autonomia de uma maneira muito mais forte. Cultura americana, apesar de ter uma questão de várias discussões, eles também expressam a autonomia de uma maneira diferente da nossa. Então, você pode escolher o cardápio. Então, aí quando você me pergunta como é que fica o médico, veja, o médico tem que ter decisões técnicas por quem que ele é julgado, pela justiça comum e pelos seus conselhos. Então, o médico tem que ter decisões técnicas. Se o paciente não quer algo, ele precisa se manifestar. Eu vou pedir o seu consentimento para fazer qualquer coisa, mas ainda assim, você precisa se manifestar que não quer, porque senão eu vou seguir as minhas determinações técnicas e legais. Eu só posso não fazer alguma coisa diante da sua negativa. Então, você pode fazer um testamento, olha, diante do Covid, eu coloco tais coisas, mas se for por demência, se for por uma catástrofe, caiu um asteroide no Brasil, ou se tem uma terminalidade oncológica, você pode colocar coisas diferentes, não tem problema. Mas, veja só, testamento vital não é um negócio para eu fazer em casa, escondido sozinho. É um negócio que eu preciso conversar com os meus cuidadores. E, quando eu falo cuidadores, eu preciso falar com a minha família, porque eles vão enfrentar a minha morte, e com o meu médico, com o meu profissional de saúde, porque, às vezes, o profissional de saúde vai te colocar diante da realidade. Eu tive um paciente, há uns anos atrás, em que ele colocava umas coisas completamente desconexas da realidade. Era um paciente daquele perfil bem cartesiano. Ele tinha mapeado o final da vida dele, ele quase tinha dias para viver cada fase. Só que, isso não é próximo da realidade. E qual era a grande preocupação desse paciente? Ele era uma pessoa controladora, ele tinha uma profissão controladora, ele vivia todo o controlador. E ele tinha uma doença que ia tirar a consciência dele. Então, ele queria que a terminalidade dele tivesse uma piada. Então, a gente só conseguiu chegar a um certo consenso com ele quando eu coloquei para ele que, olha, o senhor confia nas pessoas que cuidam do senhor ou não? E quais são os pontos de desconfiança para a gente deixar isso anotado e deixar mais claro? Agora, as nossas decisões médicas vão ser técnicas, sempre pensando no benefício do senhor. Isso, gente, foi muita conversa. não foi um dia só, não foi uma... Então, foi construída uma relação de confiança com uma pessoa. Então, pensar na diretiva antecipada nesse sentido. Aí ela pergunta, e qual é a relação dos médicos? Para mim, ficou um pouquinho confuso ali no final. Mas, ao médico, te compete respeitar a sua autonomia. Agora, diante da sua doença aguda e potencialmente curável, é nesse cenário que eu quero conversar. Porque eu vejo algumas pessoas olhando para a Covid e pensando como se fosse uma demência ou como se fosse câncer ou como se fosse alguma coisa assim. E não é. é potencialmente curável. Então, o que a gente está negando, o que a gente está pedindo? É factível ou não é? Faz sentido? E se não fizer sentido, pode o médico fazer algo que não faz sentido? Talvez esbarre nas regulamentações da profissão médica também. Então, acho que a gente tem que conversar de maneira bastante clara e não pensar que é um cardápio que eu assinalo que tipo de composição que vai ter no meu combo. Eu acho que não é assim. Excelente, Úrsula. O Eduardo Dantas pergunta até que ponto o fornecimento de bem-estar para o paciente pode ou não interferir no tratamento médico? Nossa, não consigo pensar em um bem-estar que não seja bom. Eu acho que sempre. O bem-estar do paciente é sempre. Eu vi uma foto e eu juro que eu tentei achar para colocar nessa aula de hoje, mas era um paciente em cenário europeu ainda, quando o Covid ainda não era uma realidade para a gente, em que esse paciente foi levado para a rua de máscara, protegido, e foi levado para a rua. E aí o relato da reportagem é que esse paciente tinha morrido algumas horas depois. Se o meu bem-estar fosse ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, ver o meu gato, se fosse alguma coisa nesse contexto, e se isso pudesse me ser proporcionado, com segurança, porque não vamos pensar num cenário hipotético onde vivem unicórnios. Talvez está todo mundo sobrecarregado e talvez não dê tempo de a gente fazer isso aqui no Brasil, por exemplo, levar um paciente para a rua. Mas até que ponto? Eu acho que sempre. Eu acho que o bem-estar do paciente tem que ser levado sempre em consideração. Agora, não vamos viver no mundo dos unicórnios. Talvez a gente esteja num hospital em que está tudo sobrecarregado, em que ninguém tem tempo para nada, e que, por exemplo, tem profissionais de saúde que estão trabalhando de fralda. Então, vamos ter uma certa dignidade com o profissional de saúde também. Mas, assim, bem-estar? Eu acho que sempre. Não consigo pensar num cenário em que o bem-estar não é bom. Não sei. Me clareia, me clareia, Eduardo, se não era isso que você queria que a gente conversasse. Eu acho que sempre. Úrsula, sugestão para realizar uma despedida digna durante Covid, morte por Covid, seja pela impossibilidade de contato, pela desumanização provocada pela paramentação, que é obrigatória, que impede a visualização da figura humana dos profissionais de saúde, e pela impossibilidade da presença da família. Pergunta da Stephanie. Stephanie, eu estou falando aqui de um local de conforto, em que talvez eu não trabalhe num plantão em que eu tenho que lidar com 100 pacientes em duas horas. Então, eu estou falando aqui de um cenário de conforto, e talvez, se não for isso, clareia também para a gente na pergunta. Mas, por exemplo, eu vi pessoas na internet com fotos nas suas roupas de isolamento. Então, eu vou colocar a minha carinha aqui para você saber qual é o meu rosto. eu posso pegar o meu celular e ligar para a sua família e permitir com que vocês conversem para uma chamada de vídeo. E aí, a gente tem inúmeros aplicativos que a gente pode pensar em fazer isso. Eu vi ontem uma cena que eu achei muito legal. Era no Nordeste, o paciente se recuperando de Covid. Não é despedida, mas só pensando nesse cenário de dignidade, a paciente adorava dançar. Acho que era homem, não era nem mulher, não tenho certeza agora. Mas, enfim, o indivíduo que estava adoecido e estava se recuperando adorava dançar. E aí, o fisioterapeuta estava dançando um forró com essa pessoa de todo o paramentado. Então, assim, eu não acho que é uma máscara ou uma paramentação que atrapalha o fato de a gente ter a humanidade. Ah, é legal eu poder ver o rosto da Cecília e da Laura aqui, ver um sorriso, ver uma expressão. Sim, é superlegal. Mas a gente está aprendendo outras formas de comunicação que a gente já falava em cuidado paliativo que é toda comunicação não verbal. O que adianta eu falar que está tudo bem para vocês e eu estou com a minha testa franzida e meu braço cruzado. Então, não é uma roupa, não é isso que me impede de me comunicar com alguém. Agora, gente, pé no chão, mas com a cabeça na lua, eu acho assim. Vamos pensar na realidade, do tipo, o que dá para ser feito no seu plantão? Dá para você dançar forró num paciente que está em reabilitação? Legal. Não dá? O que dá? Dá para a gente conversar e fazer movimentos de forró no leito enquanto eu estou fazendo fisioterapia amatora? Isso não é humanidade. Eu odeio dançar. Se eu que me tivesse me tirar para dançar forró como forma de reabilitação, eu ia perguntar o que mais a gente pode fazer. Então, humanidade é respeitar qual é o meu valor. Mas o que precisa ser feito e pode ser feito? Eu acho que é... O que a gente pode fazer hoje? É aquela pergunta que eu coloquei. Como é que eu posso te ajudar hoje? É o que dá para fazer? Às vezes, é simplesmente dar uma mão de luva e cumprimentar alguém de máscara. Daqui a algum tempo, talvez seja dar um abraço em alguém, mas hoje não é isso. Então, é o que tem para hoje. É o que tem de melhor. Perfeito. E não é por isso que não está bom. É verdade, eu acho. E para encerrar a última pergunta, Ursula, o Rafael Osmari, que é estudante de engenharia, está nos assistindo. Que bacana. Ele fala, assume, ele é ausente da área de saúde e ele pergunta como conscientizar áreas externas da saúde quanto à importância de decidir antes desse momento crítico. acredito ser algo relevante pelo fato de não ser considerado pela maioria. Bem-vindo, então. Seja bem-vindo, Rafael. Que bom que a gente te cativou. Ah, Rafael, eu acho tão legal isso. Eu estou fazendo um projeto na faculdade em que a gente queria conversar sobre diretivas antecipadas com a sociedade. Aí, no primeiro encontro, só profissional de saúde. No segundo encontro, só profissional de saúde. No terceiro encontro, profissional de saúde. a gente vê que tem um chamado nosso para conversar, porque, de alguma forma, falar sobre terminalidade, dar assistência humanitária é algo que dignifica a nossa profissão e o nosso senso de realização. Então, é natural que a gente vá conversar mais sobre isso. Mas está bom, vamos partir que todo mundo morre. Então, todo mundo precisa conversar sobre isso. Sabe aquela conversa de domingo do seu tio, quando a gente puder de novo se reunir no domingo com o tio, e que o tio falar ah, mas nem morrendo, ele fala alguma coisa, como se fosse uma expressão só, nem morrendo. Aí você puxa a conversa, mas, assim, de novo, não precisa ser um meio copo vazio. Fala isso no sentido de... Matiu, e se fosse verdade? E o que o senhor queria? E o que a gente pode fazer? E o que a gente não pode fazer? Então, assim, comece a conversar devagar. Eu tenho uma colega que falou que, quando ela começou a pensar na diretiva dela, um dia caiu do livro dela e o pai dela, que também é médico, ela é médica, o pai é médico, o pai começou a ler e aí o pai foi conversar com a mãe, antes de conversar com ela, acha que a nossa filha está em depressão, porque ela está escrevendo sobre morte. Então, assim, olha só, falar sobre morte não é algo que é agradável para ninguém, mas se você sentiu que é necessário, espera essas pequenas brechas que as pessoas dão para a gente. Às vezes, não tem brecha nenhuma, às vezes, quem tem o chamado é a gente, porque a gente olha para os nossos pais e quer conversar com eles, porque a gente sabe que vai sobrar para a gente cuidar deles depois. Então, espera ter uma situação possível para conversar, porque nem sempre todo mundo teve esse chamado e quer conversar sobre isso. Imagina se alguém quisesse conversar, sei lá, com algo que você não gosta e alguém vem puxar uma conversa com você. Sei lá, faz de conta que você odeia mercado financeiro e alguém vai conversar sobre a volatilidade das ações. Tipo, você não quer conversar sobre isso, isso não te diz respeito. Então, olha nesse cenário quando você quer conversar sobre final de vida com alguém e alguém não quer conversar, você está levando um assunto desinteressante para alguém. Então, espera as pessoas terem esses pequenos chamados, porque talvez elas vão poder começar a refletir. É inevitável a gente passar a trajetória da nossa vida e não ter ninguém que morreu. É inevitável. Seja na família, seja no condomínio, no prédio, no bairro, no trabalho, seja um famoso que morre na televisão. E aí, quando vem essas conversas, talvez a gente comece a perguntar para as pessoas. Eu, quando ensino diretivas antecipadas para os meus alunos na faculdade, eu peço para eles conversarem com os pais. com frequência, por que eu peço para eles conversarem? Primeiro, porque eles precisam começar a conversar com alguém. E, segundo, eu quero que eles sintam uma resistência, porque, às vezes, um aluno fala, é fácil, pôs no papel, agora conversa com a sua mãe. Então, imagina o seu benzinho mais precioso, o seu filho vindo conversar sobre morte. Mãe, se eu morrer, eu quero tal coisa. É doloroso para um pai ouvir sobre isso. Então, é isso que eu quero que, às vezes, que os alunos entendam, que não é tão fácil a gente fazer uma conversa. A gente pode alinhar as nossas ideias e falar o que quer, mas alguém que gosta da gente não quer conversar sobre a nossa morte. Nunca. A gente não quer pensar que quem a gente gosta vai morrer, de maneira nenhuma. Então, espero esses pequenos chamados. Eu lembro de uma conversa há muitos anos que eu tive com a minha mãe. Eu era, sei lá, acho que era criança, ou começou da adolescência, ainda quando o Cazuza morreu. E eram aquelas mortes trágicas ainda, relacionadas ao HIV, e todo aquele cenário que era muito pesado, bem diferente do cenário atual. E eu lembro de ter tido uma conversa super madura com a minha mãe sobre sofrimento e final de vida e morte jovem. E minha mãe está falando do quanto ela se preocupava que a gente morresse de alguma violência urbana. Esse tipo de conversa. Então, espera ter uma entrada para conversar. Então, não seja a pessoa que estraga o almoço de domingo e coloca a sua diretiva antecipada na mesa. Não dá certo, gente. Eu já presenciei uma situação dessa na minha família. É desconfortável para todo mundo. No meio de um café alguém começa a falar sobre as músicas que quer ouvir no velório. não faz sentido. Espera ter essa conversa, esse momento. Minimamente, se ninguém quer conversar com você, avisa a família. Eu tenho as minhas diretivas escritas aqui. Se em algum momento eu não estiver consciente e eu não puder mais tomar conta de mim próprio, está aqui no meu criado mudo. Por favor. Isso é importante para mim. Então, minimamente, ache um momento razoável. Se você não achou o momento, só avisa. Está aqui o documento. Eu vejo que em algum cenário está um pouco mais fácil. Nos Estados Unidos, eu não entendi por que eles deixam a diretiva antecipada no congelador. Não me pergunte por que. Eu não me entendi. Eu já procurei. Não faz o menor sentido para mim. Mas, quando o equivalente do SAMU chega na sua casa para fazer uma reanimação, ninguém conhece a sua história. Foi chamado pelo SAMU. Eu cheguei. Eles vão na geladeira e no congelador ver se tem algum envelopinho lacrado com as diretivas daquela pessoa. Porque lá eles têm o não ressuscitar documentado que a gente não tem no Brasil. Então, se tiver um DNR, que é um documento de não ressuscitação já registrado, está na geladeira. Então, ache o momento favorável. Não seja o cara que estraga os almoços de domingo, gente, falando de morte. Não dá certo. Aí fica um assunto que ninguém quer conversar, ele quer menos ainda conversar e talvez ele não queira conversar com você. Acho que o nosso tempo já está no final. O assunto é realmente muito risco, muito atual e de roupagem nova. Agradeço muito à Úrsula pela voluntariedade e pelo ensinamento passado, principalmente por ter solidificado uma caminhada que agora tem uma nova roupagem ou uma nova emergência no cenário, na verdade. Agradeço a todos que nos acompanharam. O vídeo deve ser disponibilizado brevemente para novos acessos em breve. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.